Olha a mamãe me ensinou a correr pelo certo Pois quem corre certo não banca vacilo Nesse mundo cheio de crocodilagem não vem me dizer E nunca foi traído, quem sabe não diz onde mora o perigo E tudo que faça é uma primeira grave Cantando dos dedos meus poucos amigos Eu uso da fé para me proteger Procuro manter os meus olhos abertos Se é pra correndo tem minha atenção Mas se for conversa fiada tô fora Não vou perder tempo com vacilação Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo Não mudo meu jeito pra te agradar Quem bem me conhece sabe que no fundo Se eu não adianto eu não sou de atrasar Amizade, amizade, afeto e carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender, eu não Irmandade é fidelidade Existe amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender Amizade, amizade, afeto e carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender, eu não Irmandade é fidelidade Existe amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender Fala mamãe Mamãe me ensinou a correr pelo certo Gente, que maravilhoso Boa tarde, meus amores O Sem Censura dessa terça-feira Começa com essa música maravilhosa Desse maravilhoso amigo Dudu Nobre Maior sambista, cantor, compositor incrível Que tá em turnê pelo Brasil Obrigada, meu querido Muito obrigado, Dudu Saudade Saudade de você, tu tá muito bonito, hein? Muito obrigado, meu pai Aquela academiazinha diariamente Aquela academia pra manter, né? Aquele bom sono também, né? Aquele bom sono, sono da beleza Sono da beleza Sono da beleza Vamos conversar muito Sobre o sono da beleza Porque os outros convidados Na nossa bancada incríveis São a querida neurologista Andréa Bacelar Que vai falar exatamente sobre isso Sobre higiene do sono Vocês sabem o que é isso, gente? Sono tem higiene também Você não sabia? Então fica aqui com a gente Pra descobrir, tá legal? Ela, atriz, cantora, poetisa, maravilhosa Tem uma voz que é o seguinte Alessandra Maestrine Que estreia o espetáculo Kafka e a boneca viajante A bióloga da Fiocruz, Denise Vale Que vai falar de um assunto importantíssimo, gente Que é a dengue A gente tem que prestar muita atenção E pra fechar esse time de respeito A gente vai ter o auxílio luxuoso dela Maravilhosa Minha debatedora Minha amiga do peito Adoro quando ela debate Maravilhosa atriz humorista Dada Coelho Linda, 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 linda Ah, e olha só Você de casa participa também, tá? Por favor, o programa é seu É para você E você participa, gente, hein? Mandando perguntas Dando opinião pela hashtag Sem censura Ou pelo WhatsApp 219-9903-5329 Vou repetir, hein? 219-9903-5329 Tá legal? Vamos começar pra minha bancada Vem Dudu Bancada, Dudu Bancada, Dudu Bancada, Dudu Essa bancada linda Olha o meu cenário Você não adorou? Incessa, minhas filhas Vem pra cá De bancada Estamos aqui Não tá demais, ele? Eu ainda tô aqui Eita! Eita! É isso aí, minha mãe Chocada Tá chocada? Papo cabeça Papo cabeça Gente, não é fofoca Dada de fofoca E você, Denise A minha saúde Saúde Tá certíssima Estamos todos certos Eu tô de gente Em Cissa, devia ter gente Tem aqui também Gente, Duduzinho E essa turnê É que dá bastante trabalho Sabe, minha mãe? É lógico, meu amor Teve um outro samba lá Que faltou luz no estúdio Aí foi pro outro estúdio Aí queimou a mesa Aí foram pro terceiro estúdio É, mas faz parte Não, mas aqui já deu Já deu a nossa sorte Isso é tipo teatro, né Cissa? É desinterável, né? Você pode se jogar ali É cobre em casamento judeu Mas ninguém sabe o que vai acontecer Como é que é? Copo em casamento judeu Copo em casamento judeu É Você sabe que uma vez Eu tava em cena no palco Assim, no meio do palco Eu só vejo assim na coxia Meu diretor de cena Sai, sai Eu tava no meio De um monólogo seríssimo Emocionado Mas diretor de palco Dada sabe Você sabe A gente tem que obedecer Porque o cara tá sabendo O que que tá acontecendo no palco Eu saio de cena Me cai um refletor De um tamanho Que ia cair na minha cabeça Começando o espetáculo assim Por isso é isso, gente O teatro É ao vivo E assim Vocês estão te estimulando A gente tá aqui E a gente foi calmíssimo Vocês repararam? Eu gostei de você Eu já dei uma A gente foi calmíssimo Vocês repararam? Já liberei um agudo Já liberou um agudo Mas foi maneiro mesmo Mas voltando ao nosso assunto Tô mais nessa correria Pra lá e pra cá Eu quero saber dessa turnê Correr pelo certo A verdade O que acontece é o seguinte A gente hoje É um momento diferente da música Acho que a pandemia Ela acelerou alguns sistemas Algumas coisas que demoraram Muito tempo pra acontecer E uma das coisas que aconteceu Foi justamente A mudança em todo o negócio da música Antigamente a gente fazia um CD E você saia com aquele CD Pra você fazer shows pelo Brasil Pelo mundo Com aquele repertório do CD Junto com os clássicos Que não podem faltar E agora não Agora você lança música Música O chamado singles O singles Agora tá rolando uma Tá rolando já um movimento Do pessoal da música Pra voltar a gravar Os trabalhos mesmo De inéditas De 12, 14 faixas Tá voltando essa ideia Também a questão dos audiovisuais Aquela coisa toda Mas a gente acabou lançando Essa música Na verdade eu não Eu preparei Antes da pandemia Eu tava com um disco preparado Com dez músicas Né? E aí quando Parou tudo Aquela coisa de pandemia Aquela Parou geral Né? E aí a gente ficou Com aquilo guardado Aí depois começou essa coisa De lançar música a música Eu comecei a lançar música a música E desse disco Correr pelo certo Já é a quarta música que a gente lançou Aí depois Já lançamos o Morena também E agora na sequência Nós vamos lançar mais Mais cinco Mais cinco músicas, né? E essa música é linda E por que que você escolheu O título dessa canção Pra ser o título da sua turnê? Na verdade o que acontece é o seguinte, né? Você tá sempre fazendo aquela questão De tá apresentando coisas novas também, né? E é super importante A gente tá trazendo música nova Tá trazendo material novo Por isso eu falei Ó, vamos colocar o título da turnê, né? E aí até o meado do ano A gente vai trabalhar esse show Depois do verão europeu Que é quando a gente vai Pros Estados Unidos Europa África, né? Cabo Verde lá que eu faço anualmente Aí a gente já pega e vem com um novo show Você é Cabo Verdeano, né? É a minha bisavó, né? É Eu tive o prazer de ir na ilha, né? Porque Cabo Verde são dez ilhas Nove ilhas habitadas Uma inabitada A única ilha que tem uma água Um rio por dentro É a ilha onde minha avó Minha bisavó nasceu, Santo Antão E eu tive o prazer de ir até o vilarejo Onde a minha bisavó Ai que emoção E tive o prazer de ver os destroços da casa dela Sim E pra mim foi uma coisa que foi muito marcante, né? Porque quando eu cheguei Quando você fala Cabo Verde, África, aquela coisa toda Você realmente vai lá ver um... É um loco, né? E aí quando eu cheguei e olhei Tinha uma Nossa Senhora Ô meu Deus Na entrada do vilarejo, né? Xandas Furnas, o nome do local E aí a gente pegou Circulou por lá Aí fui na igreja onde ela foi batizada Né? E aí agora O pessoal tá lá Tendo uma movimentação lá Pra me dar também Passaporte Cabo Verdeana Aquela coisa toda Que a minha irmã é bela, sim É bem... Ela é... Vibração, sabe? Raiz, raiz É... Sabe? E fala crioulo Que barato! É... Minha terra, minha crecheu Acho tão lindo de crioulo Vai ter um show com essa influência aí? Olha, eu já fiz algumas coisas lá, né? Lá tem... Lá em Cabo Verde hoje O segundo maior evento do país É um evento que a gente fez um intercâmbio, né? Principalmente de fazer um carnaval Porque o carnaval Cabo Verdeana é muito parecido É uma mistura do carnaval do Rio de Janeiro Com Bahia e Senegal, né? E aí mistura essas três informações O carnaval é um carnaval de rua Onde tem escolas de samba, né? E quando eu vi isso A gente criou um intercâmbio E criou um evento chamado Carnaval de Verão Que a gente faz em julho e agosto lá Onde a gente leva Profissionais do Carnaval do Brasil Pra tá levando uma nova cultura pra lá De tá mostrando Na verdade é uma troca de ideias, né? A gente leva elementos de percussão Elementos artísticos Elementos de visual Aquela coisa toda E isso trouxe uma modernização pro carnaval de lá Que é justamente na mesma data do carnaval daqui, né? E aí hoje o carnaval de lá Já tá crescendo As pessoas já estão Hoje criou-se um mercado, né? De trabalho Gente, que maravilha, hein? De carnaval lá em Cabo Verde Passar carnaval em Cabo Verde Deve ser maravilhoso, hein? Porque tem pra todos os gostos, né? Tem o carnaval de desfile Poder fazer isso com a terra da avó Da avó, é Pra mim foi assim, pô Pra mim foi o mais importante da história Que lindo E aí tipo, lá em São Vicente, né? São Vicente Mendelo Tem o carnaval de desfile Em Praia tem desfile Já em São Nicolau Tem o carnaval mais de rua mesmo, né? E na Ilha do Sal também tem o carnaval de rua São as ilhas onde tem essa atividade carnavalesca E hoje, né? Praticamente com 15 dias antes dos desfiles Já esgota tudo Caramba, jura? Esgota tudo E aí só perde praticamente, assim, importância pro festival Bahia das Gatas, que é o maior festival de música da África Que fica lá também Eu já tive o prazer de também tocar lá Você vai fazer um samba enredo em crioulo, hein? Já tô vendo É isso que eu tô falando Eu já até fui já, minha comadre Já fui pro desfile, né? Porque lá também tem uma rapaziada que faz, né? Tem o JP Tem uma rapaziada que faz os sambas lá JC, rapaziada toda E aí a gente de vez em quando faz uma onda junto Aquela coisa toda E é bem bacana É bem bacana Porque mostra, assim, o quanto Essa cultura dos desfiles das escolas de samba É uma cultura que tá espalhada pelo mundo Pelo mundo, claro Eu já fiz desfiles de escolas de samba Já fiz carnaval em Kuburk Notting Hill, na Inglaterra Olha! Tem em Los Angeles Tem no Japão Tem na Austrália Tem na França Onde eu também já fiz lá Uma escola de samba Uma escola de samba chamada Mr. Buff Tem em Ovar, Portugal Em Ovar, Portugal Foi uma coisa assim Pra mim foi muito impactante Porque eu cheguei lá Tinha 16 escolas de samba Nossa! Fui fazer um show Que era justamente a finalização daquela coisa toda, né? E quando a gente foi fazer o show Foi uma coisa, assim, absurda Porque eu praticamente não cantei Tudo que eu cantava Vinha aquela multidão E é muito impressionante Aí tem Cecimbra também Que tem a questão do carnaval Quer dizer, o carnaval tá espalhado pelo mundo inteiro E você dizendo graças a Deus, né? Porque o bichinho adora o carnaval O Dudu, você citou esse monte de cidade aí A gente tá no Brasil, né? Que é o lugar do improviso Eu fiquei... Porque assim... Que outro ritmo vai dizer Não era amor, era cilada? O povo entende isso lá Que você chega... Gente, eu acho o pagô Tem verdades que só podem ser dito Em português É verdade Mas eu vou te falar uma coisa, minha família O que acontece é o seguinte... O japonês, ele abraça a cultura O japonês... O japonês, o francês e o suíço É onde a gente realmente faz show pros nativos Pros locais Entendeu? Nos outros a gente vai fazer o show Mas a comunidade brasileira Lá na Europa O carnaval é no inverno? É na mesma época daqui? Como é que é? Lá no inferno norte É verão Julho é verão Ah, então Lá faz em julho Então Faz no mesmo tempo daqui E aqui É inverno Entendeu? E o que que ocorre? Lá não faz na mesma data daqui Não, não Em Cabo Verde você faz na mesma data daqui Mas a gente criou esse do meio do ano Pra poder fazer uma união Não, mas eu digo na Europa Na Europa Na Europa É em julho e julho O que já aconteceu no Japão Porque você sabe Eu tenho um sonho, né? Entregar o Brasil pro Japão Durante 10 anos Pra depois eles devolverem a gente Organizada Isso é apaixonada pelo Japão Aí eu peguei Eu peguei Estou lá no Japão E cheguei pra fazer um show em Tóquio Aí quando eu cheguei Tinha um grupo de pagôia tocando Aí os caras me viram E tocaram uma música minha Não acredito Aí eu fiquei olhando aquilo Na em 90 assim Um dos porcento do público Era japonês Aí eu fiquei olhando aquilo E os japoneses As japonesas sambando lá Do jeito delas Aí quando os caras vieram no camarim Falaram comigo Falei Pô, fala português? O cara, não, falamo português Não acredito, não fala português Cantamo português Mas falar não Ai que maravilha Ai tu abre do olho Gente Não, eu vou te falar Assim, é Você falou uma coisa da organização no Japão Uma coisa impressionante É Porque eu tava lá no Japão E aí Eu passei um terremoto Isso quer dizer Você passou um terremoto no Japão Bem, passar um terremoto É quase um verão no Rio de Janeiro Mas eu tava tomando um saque Tava no quarto Não sabia se era verdade Ou era mentira É Aí meu cumpadre do lado Tava tomando um saque Batendo papo Vendo a TV Aí Deu aquela balanada Mas aí eu pensei que era Que era o saque A ondinha do saque Esse é bom Esse é bom Eu falei, pô meu cumpadre Negócio é firme É pô, o negócio aí Pã Aí o telefone tocou Aí a mulher Aí eu falei, pô Era Ramamatos Pra você poder ver Aquelas coisas lá Que eles botam no subsolo do prédio Tem uns amortecedores Sim Aí eu saí de Ramamatos Fui pra Nagônia De carro Aí no meio do caminho Tinha um rasgo Aquelas coisas bem de cima A gente já viu que tu é energia Tu já queimou as lâmpadas aqui hoje É Aí quando eu vi aquele negócio Falei, rapaz Aí tinha aquela Você passava com a ponte Coisa e tal, tranquilo Na volta eu falei Vou tirar uma foto Já tava consertado Já tava consertado Já tava consertado Ah, isso aí Isso é uma coisa impressionante Agora, boa do Veríssimo, né? Que ele diz A comida, né? Que a comida O pano de prata é que vem quente E a comida vem gelada Vem gelada, é, é A comida é meio complicado Meu cumpadre de lá também sofreu Que ele pegou um Essa história é fome, meu irmão Fome foi eu Ele já tá rindo Já tá rindo lá Ele já tá rindo, gente Ele já tá rindo Aí o meu cumpadre falou Pô, tô com fome Falei, pô, meu cumpadre Só tem comida lá no... Lá no posto Aí ele foi pro posto Aí eu falei Vou deixar ele ir Pra poder ver ele falando Com o pessoal, né? Aí ele chegou Escolheu o negócio, né? Com o marido Ele falou Como é que eu vou falar Pro cara esquentar, né? Aí ele falou pra mulher Tudo bem, mulher? Aí ele falou Quenta! Shhh! Muito! Porque eu vou Pra longe Eu vou Pra longe Adoro essa mímica E a gente vindo O cara fazendo aquela mímica Mas aí quando ele chegou Esquentou o negócio Que ele pegou Um prato bonito Dois Com frango Pã Esquentou Quando ele deu no arroz Arroz doce E o frango salgado É desse modelo Mas pra quem gosta De comida japonesa Sushi, sashimi É diferente O Gilberto Gil que diz, né? Brasileiro não gosta De comida japonesa Brasileiro gosta de shoyu É de shoyu Eu sou louca do shoyu Eu também sou louca do shoyu A textura da carne É diferente Por causa do oceano Do peixe, né? O peixe oceano mais gelado Realmente dá uma textura diferente O atum É mais o que? Cara, desmancha Agora, Dudu Você já estourou lâmpada do estúdio Você já passou terremoto no Japão Furacão dos Estados Unidos Agora eu quero saber Exatamente Tem mais? Vocês pensam que é fácil essa pessoa? É brabo E o furacão? Furacão foi o Vilma O Vilma Você encontrou com o Vilma? Como é que tava o Vilma? O Vilma chegou chapa quentíssima Chapa quentíssima E detalhe, né? Metade da Flórida inundada Metade sem luz E você lá? E aquelas placas gigantes Que você olha lá na Nine Five Lá, na Turnpike Aquelas placas gigantescas Tudo retorcidas Eu falei, como é que tu pode, velho? Era, o negócio O bicho pegou a Vera Tava vendo televisão daqui a pouco Alerta do Rickane Falei, ué Aí quando chega lá na loja Já tá tudo botado Alerta do Rickane Não, eu grávida Eu peguei o furacão lá grávida Foi antes daquelas coisas de internet Ser como é hoje, né? Sim, sim Aí apareceu na televisão Alerta do Rickane Pá Pá E você ficou morrendo de medo? Ou não? Pô, minha comadre Eu perguntei pras pessoas, né? As pessoas falaram Isso é tranquilo É normal aqui É apenas um dia É como se o cara pegasse o carro daqui E fosse dar um rolé Passando pelo complexo alemão Hoje que o bicho pegou Sim, hoje o bicho pegou Agora, vem cá De avião você tem meio medinho Não Eu sou tranquilão em avião Mas tu pega a turbulência Como é que foi a turbulência? Eu vou fazer o quê? Eu durmo Mas já pegou a turbulência forte Já? Como é que foi? Pacífico, pessoal Ah, minha comadre Teve uma vez com o Zeca Primeira viagem internacional do Zeca A gente voltando de Nova York Ahn Aí aquele Era aquele voo antigo, né? Da Transbrasil Aquele avião largo, né? Aí eu e ele lá na última cadeira Aí na época servia um negocinho, né? Aí o Zeca veio tomando Era os tempos Bons tempos Aquele vermelho Campari Campari, é Aí o Zeca tomou o primeiro, o segundo, o terceiro No quinto campari o cara veio e falou Olha só, o senhor tem que dar uma regulada Porque aqui uma coisa vai cinco, seis vezes mais Aí o Zeca olhou e falou assim Aí minha mulher me regula, pá Como é que tu vai me regular? Que não sei o que Aí, comadre Pô, quando chegou ali em Manaus, né? São de Nova York, do JFK Aí quando veio chegando pra descer em Manaus Pegou na turbulência, o couro comeu Aí quando entrou no vácuo que desceu cem metros Pô, o malandro levantou Vai morrer O pessoal começou, né? Pai nosso que tá no céu santificado Ele levantou Vai morrer todo mundo O Zeca Eu falei Calma, compadre Calma, Alara, vai morrer também Calma, calma A maior turbulência era ele Eu passei por um ano O Zeca que aliás é seu dindo É seu padrinho, né? É padrinho musical, né? É padrinho musical, né? Começou com ele Você tinha 19 anos quando tocava com a Vaquinha? Quando eu comecei com o Zeca eu tinha 19 anos Antes eu toquei com o Amigo e Neto Foi Depois de tocar com o Pedrinho da Flor e o Dicró O Dicró era uma coisa impressionante Não, mas esse menino começou O Alessandro, esse menino começou muito precoce Com 5 anos ele tocava um cavaquinho Ele é um cavaquista incrível Com 8 anos ele tocava piano clássico, meus amores Com 10 eu comecei a trabalhar com música, né? É, meu amor Você é menino prodígio É, com muito tempo de trabalho, né? Tem uma cena... Quantos anos você tinha naquela cena Que a Bete Carvalho tá cantando com o Zeca? A Bete tinha 21 Qual é a música? Era o camarote Meu acalanto Amor, meu acalanto Não deixe nada pra depois Nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver feliz Bete Carvalho, maior saudade Ah, nossa Tu tinha quantos anos ali, hein, Dudu? Nossa, muito novo Tinha xeranda 21, 22 anos Bete é a grande madrinha Agora, Dudu, conta aqui pra gente Que eu vou ter que ir pro break rapidinho Mas antes eu quero que você me conte Quem foi que te deu o teu primeiro cavaquinho? Ah, o primeiro cavaquinho Que inclusive até, pô, não posso nem pegar nele Eu agora botei no escritório, né? A verdade O porteiro Ah lá, gente Eu e a minha mãe Eu brincava com os filhos do porteiro, né? E aí, as crianças jogando Brinquedo dentro do cavaquinho Eu pegava o cavaquinho E ficava imitando as posições que eu vi O pessoal fazendo o pagode Aí, minha mãe viu aquilo e comprou o cavaquinho Aí, o Arlindo Cruz botou as cordas no cavaco, né? Me ensinou a afinar o cavaquinho Aí, quando eles iam tocar Eu pegava um palito de fósforo e ficava junto Aí, quando dava o intervalo O Arlindo ficava me passando posição O Adilson Vitor ficava me passando posição E aí, eu comecei com aquela onda de começar com 5 anos de idade a tocar cavaquinho Bonitinho E aquela coisa, você muito jovem A coisa, tipo É uma coisa que, realmente É de Deus É E aí, com 6, 7 anos Eu já tava tocando cavaquinho E daí, as coisas foram acontecendo De uma maneira que As lembranças que eu tenho Da minha infância São os sambas que eu frequentava Minha mãe me levava Te levava todo pra roda de samba, né? No Cacique de Ramos Lá no Quintal do Escada da Vila As festas que tinha Musum, né? Seu pai e sua mãe Os dois levavam muito, né? O filme é maravilhoso Todas as pessoas Todas as pessoas que a gente teve o prazer de conviver Neocídio Bonsesso O pessoal do Fundo de Quintal A Bete A Bete A Bete A Bete foi um sonho na nossa vida Porque a Bete Na verdade, a Bete foi quem nos ensinou a sonhar Sim Porque a gente não tinha noção De jamais virar o que nós viramos E a Bete sempre aconselhando a gente Falava, faz isso, faz isso aqui E sempre em cima Galera lá do Cacique, né? Nossa senhora A gente vai voltar a falar muito do Dudu Porque o Dudu tem muita história Dessas mulheres aqui Isso aqui tá muito bom Fala sério, gente, hein? Fala sério Esse nosso sem censura Ai que eu tô amando tanto Olha só, gente Os problemas com o sono Infelizmente aumentaram muito Com a pandemia do Covid-19, viu? Depois do intervalo A gente vai saber tudo sobre isso Com a doutora André Bacelar Neurologista especializada em sono Fica aí que a gente volta já, já Tô te esperando, hein, garoto? E agora você tá à frente do Sem Censura Programa que reestreia depois de um tempo Um programa de 40 anos da televisão brasileira Então é uma nova fase do programa E sua fase também Felicíssima! Eu tô muito animada Ao mesmo tempo que eu tô nervosa, Leandro Eu tô com frio na barriga Você fica nervosa ainda? Mas eu te juro por Deus, nosso senhor Eu me sinto muito responsável agora Porque é do Brasil Esse programa não é meu É do povo brasileiro É sem censura, meu amor Hoje 10 da noite Dando a real comigo Leandro Demori Na TV Brasil A tela da gente Comunica BR O portal de informações Sobre as entregas do governo federal Que dizem respeito a você Ao seu município E a cada canto do país Acesse gov.br Barra comunica BR Nosso país em números, dados e ações As manhãs da TV Brasil começam com educação Documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país Você tem um encontro com o Brasil aqui na tela da gente Já que brasileiro adora uma maratona Corra! E Maria Madalena conquistou o público Vejo que estão se divertindo Mas nós poderíamos nos divertir mais Nós não podemos ir embora agora A novela agora é em dose dupla Não brinque com isso Eu não estou brincando Está zombando de mim? Não, não De forma alguma É verdade São dois episódios por dia Sim, eu tenho certeza Isso é impossível Como ouça dizer que não é possível? Para você aproveitar o dobro de emoções Melhor ainda Interessante a sua teoria Aqui Eu já nem sei mais onde procurá-la Na TV Brasil A tela da gente Quero que vá comigo De segunda a sábado, 8 da noite Gente, essa vinheta é muito linda, não é não? Vocês não adoram? Eu acho tão linda a minha vinheta Não é? 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 Só faltou o tacacar É Não, não, não Não, não Estando parado Pá, pá, pá Falei, eu vou manter o Joel Maseríssimo aqui agora Ah, esse nosso sensúrio é maravilhoso, né não, gente? E hoje está aqui o nosso queridíssimo Vocês estão vendo? Dudu Nobre Maravilhoso Obrigado, Dudu É só hora com água Essa hora com água A bióloga da Fiocruz, Denise Vale A minha querida amiga, Alessandra Maestrine A neurologista, doutora Andréa Bacelar E a minha amada, idolatrada, salve, salve, Dada Coelho aqui Eu quero a sua participação Olha, vou até me ajeitar aqui na minha cadeirinha Tá legal? Por favor, manda perguntas Usando a hashtag sem censura Ou pelo nosso WhatsApp 219-9903-5329 9903-5329 9903-5329 Dá a sua opinião sobre o nosso bate-papo Pergunta coisa Fala com a gente Esse espaço aqui é seu Por favor, tá? Olha, gente Já chegou a mensagem Vamos lá O Rodrigo Diniz Paiva tá dizendo Oi, gente, hein? Um clássico É um clássico Que maravilha O Sem Censura está de volta Aliás, eu tô amando demais esse time de hoje Viu, meninos? Viu? Beijos de João Pessoa Paraíba Obrigada, Rodrigo Um beijo Manda beijo, gente Beijo, Rodrigo Beijo, Rodrigo Vivo não pode Mas na próxima Tem outro? Gente, olha só, Ana A Alessandra descalça no Sem Censura Me representa muito Gente, a Alessandra descalça Olha o pezinho da Alessandra Não, a dadá de Havaiana De sandália De chinelo Não pega no meu pé, gente Sabe o que fala aí no site de podólatra? Jura? Jura isso, Alessandra? Eles pegam closezinhos de cena de novela, de coisa e falam Olha, os pés, não sei o quê, não sei o quê Ah, é pés de famoso É pelfi É pelfi É pelfi É pelfi Você já fez pelfi? Que maravilha Vou fazer Gostei Gente, vamos falar de um assunto muito sério Porque eu quero que todo mundo aqui participe, tá gente? Manda as perguntas assim No último congresso, doutora André Bacelar Primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez Já te entrevisti Já tive essa honra de te entrevistar outras vezes E é um assunto infindável Porque eu acho que depois da pandemia A questão da insônia aumentou muito, né? Inclusive, no último congresso mundial do sono A insônia foi um dos principais temas Procede isso, doutora André? Procede A gente trouxe esse congresso para o Rio de Janeiro O Brasil é muito bem visto com profissionais da área do sono No mundo A gente é muito bem representado A gente tem muita pesquisa, muita publicação Então, lá fora, o Brasil é muito bem visto nessa área do sono E o que aconteceu é que a gente replica o que tem nos Estados Unidos, Canadá, Europa Com a insônia Alguns países a insônia triplicou O Canadá quadriplicou No Brasil, as nossas pesquisas mostram que a insônia dobrou A gente tinha 15% da população brasileira com insônia crônica Não é insônia Todos nós aqui já tivemos insônia Mas insônia crônica Dificuldade para pegar no sono Dificuldade para manter o sono Ou despertar precocemente Gerando uma queixa diurna Isso acontecendo três vezes por semana pelo menos Por mais de três meses Define-se a cronicidade desse problema E isso depois da pandemia Exatamente porque as coisas mudaram As pessoas ficaram enclausuradas A luz solar, que é o grande sincronizador do dia e da noite A gente perdeu isso A gente ficava no cinza A gente não pegava sol E ficava na tela dizendo para o nosso cérebro É dia É Não produz o hormônio do sono Não produz a melatonina Porque você tem que ficar acordado E as pessoas ficavam deitadas muito tempo Estudavam Os horários foram todos para... Todos trocados Todos trocados E aí, logicamente, associado ao estresse A perda, a preocupação, a medo Falamos juntos, né? A gente tem, inclusive, um trabalho com profissionais da área de saúde Mostrando o quanto a insônia piorou nos profissionais de saúde Os profissionais de saúde 15% dos profissionais de saúde Passaram a usar remédio para insônia que não usavam Nossa Essa população E a população brasileira Pra vocês terem uma ideia Uma substância, né? Que se popularizou Por isso, enfim, dá pra gente falar Que são as drogas Z Z Porque a maioria das substâncias começa com Z A gente chama droga Z Passou Em 2018 O Brasil vendia 18 milhões de caixas de isopidem no Brasil E agora? 23 milhões de caixas de isopidem no Brasil 23 milhões de caixas de isopidem no Brasil E a cara do Dudu Algumas vão lá pra casa 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 Esse negócio de zopidem, né? Eu gosto de cinco André Eu não tomo assim Eu gosto de... É tipo botox Eu nunca fiz Mas eu gosto de saber que tá ali Eu gosto de saber que tem ali É igual a bombinha do asmático, né? O asmático não usa, mas a bomba tá ali e ele fica tranquilo Mas uma coisa assim que eu observo muito, né? É a questão também do celular e do computador, né? Porque... É a claridade, é a luz O pessoal não larga aqui Isso aqui é luz azul E aí você acaba ficando com essa insônia também É isso aqui, gente Atrás da nossa retina A gente tem um relé, um marcapasso Que diz pro nosso cérebro se é dia ou se é noite Então se eu coloco uma tela aqui na frente Tá dizendo Opa, não produz melatonina Estamos de dia Aham Então que horas tem que desligar? Uma hora antes de deitar Você tem que... Cadê a disciplina? Chegou nude, você já se anima Chega o fuxico, uma fofoca O grupo da família Gente, cadê a consciência do ser humano? A disciplina é fundamental, gente Por exemplo, eu não dormi, por exemplo Porque é a primeira vez que eu tô aqui hoje, né? Assim, e aí eu vou fazer pela primeira vez também meu show no Rio sexta-feira Então eu tô um pouco ansiosa mais do que o normal Então se eu dormir, me deixa Se eu morrer, me chama Sim, é lógico Durante o programa Porque tem uma ansiedade também que é do dia a dia Mas isso é transitório Isso é porque é a primeira vez, né? A estreia e tal Mas e as pessoas que... É diferente de privação de sono, voluntária Privação de sono é o seguinte Eu tenho sono Eu até dormiria Mas eu não vou dormir porque eu quero Eu tenho tripla jornada Eu cheguei a casa agora Agora eu vou cuidar de filho Eu tenho que estudar Eu tenho que fazer coisas, é Vou produzir, vou criar e tal E aí eu não durmo E me privo de sono Durmo um tempo total de sono Menor do que o meu ritmo biológico necessita Insônia não Insônia, eu tenho a oportunidade Eu tenho as circunstâncias para dormir Mas eu não desligo O sono não vem O sono não vem Sou eu, minha amiga E isto é... Muitas vezes você até dorme Mas a característica maior da insônia É o estado de hiperalerta É quase um sono de vigília, né? Exatamente Você até dorme Não aprofunda tanto o sono A onda cerebral está rápida E aí você escuta o cachorro latindo A porta batendo O marido roncando Você escuta Você passa a noite junto E aí acorda E não está descansado E é isso que eu queria te perguntar Qual é a consequência de uma noite mal dormida? Que eu fico destruída Exato Entendeu? A gente tem aquela consequência imediata Que todos nós sabemos Atenção ruim Reflexo péssimo Burrisca Não se concentra Você não entende nada Irritabilidade Mal humor E chance de acidente Esse acidente pode ser Cortar a mão ali na cozinha Ou pode ser Bater o carro Bater o carro e matar alguém Claro Mas mulher É fato ou fake que a insônia Está associada com as doenças neurodegenerativas? Muito boa pergunta Eu sou neurologista e estudo muito isso Hoje a gente já tem muita publicação mostrando Este sono ruim Sim E a gente vivendo mais Porque as demências aumentaram Por quê? Porque a gente morria com 60 anos Sim Antigamente não era demência Era Gagá, né? Falava a pessoa da Gagá Ah, teros que esclerosado Esclerosado e tal Mas hoje como a gente vive mais O maior fator de risco Para perda cognitiva E para ter demência É a idade Sim Então quanto maior a idade Maior a chance de ter Essa doença degenerativa Que é acelerada E hoje a gente já sabe Que a insônia É fator de risco para demência Ai meu Deus do céu Hoje a gente olha lá Essa área Essa área do cérebro Chamada hipocampo Que é a área que o neurologista vai ver Se tem alteração Quando a pessoa tem queixa de memória recente, né? Eu lembro que em 1969 o homem foi à lua Mas eu não lembro o que eu comi Onde é que eu deixei a chave Então essa área começa a reduzir Em pessoas com insônia Ai meu Deus do céu Mas a perda de memória recente Por isso a gente tem que tratar É associada com demência assim Diretamente ou não necessariamente? Não, é um dos primeiros marcadores As primeiras queixas São perdas de memória recente Por isso a pessoa fica repetitivo Eu virei a Dori faz tempo Lembra da Dori do Procurando Nemo? Que ela passa o filme inteiro Procurando Nemo A Peixe Fêmea Azul É Gente, a Dori sou eu Eu esqueço Eu lembro de coisas Mas a pandemia deu isso em muitos É, mas isso aí gente Mas eu acho que tem a ver Eu sei que tu não é psicanalista Mas eu sou chegada a um devanei psicanalístico E Dudu que é um grande cantor, compositor Tu não acha que isso tem a ver com aquelas mães Que negócio de cantar aquelas músicas não? Quando a gente era pequeno Botar pra ninar Cara, aquele era um medo Minha mãe teve 13 filhos Né? Nananeném Que a cuca vai chegar Papai foi pra roça E a mãe foi trabalhar Quem tá cuidando dessa criança? Ninguém, já tá sozinha Essa criança hoje ela faz terapia Ela faz terapia Essa criança Mas gente Olha só Tem uma pergunta aqui Interatividade chegando maravilhosa Do Marcos de São Paulo Boa tarde Insônia Qual as consequências Sequelas que são causadas Pela falta de sono? Acho que a André acabou de falar É Marcos Esse é um fator A memória é um deles Mas a gente também sabe que Quem tem insônia Quem dorme menos do que 6 horas por noite 6 horas é um marco Muita publicação mostra Menos do que 6 horas Eu tenho 3 vezes mais chances de ter derrame Ai meu pai sagrado De ter AVC Nossa Engorda também Se eu durmo mal Eu durmo meio 6 horas cravado Tá bom Porque é o último remédio Olha só A gente também tem os chamados Dormidores curtos e dormidores longos O que que eu quero dizer com isso? A média do tempo total de sono dos adultos gira em torno de 7 a 9 horas Isso é uma média Por quê? Porque a maioria dos adultos dorme isso Se eu durmo menos ou durmo mais Mas eu estou muito bem com esse horário Eu durmo meia noite Acordo às 6 Estou bem fisicamente e mentalmente Para viver o dia inteiro Eu sou um dormidor curto É diferente de estar privado de sono Estou entendendo Seis horas da manhã O despertador tocou Mas eu dormiria mais um ciclo de sono Que é uma hora e meia Duas horas Completo assim Um ciclo de sono Dormiria mais duas horas Então eu estou devendo 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 Não estou falando no seu caso Porque o músico trabalha à noite E nos finais de semana principalmente Sim Mas quem tem o horário comercial A minha ida para tomar os opinem Ela se dá justamente A minha necessidade de entrar Quando eu vou fazer show Eu vou viajar Aquela coisa toda Eu entro num fuso horário louco Completamente diferente do seu E aí por exemplo Eu estou Um dia Eu tenho lá Seis horas para poder dormir E eu já sei que eu vou ter que pegar Encarar um Um carro Um ônibus Um avião E aí o que acontece Eu vou ali Tomo meus opinem Dou ali aquela dormida De seis horas Acordo Mas Dudu Olha só Você entra Como se fosse um trabalhador em turno O trabalhador em turno é um grande desafio Por quê? Porque ele está indo dormir na fase clara Quase das 24 horas E o ser humano dorme na fase escura das 24 horas Então o que que a gente Qual é a nossa receita para esse trabalho em turno? Ou para as pessoas que mudam de fuso Comissário, piloto e tal Escolha o fuso de maior frequência Cara, eu estou trabalhando muito Estou fazendo turnê Estou dormindo todo dia 3 horas da manhã No dia que você estiver de folga Durma 3 horas da manhã também Quer dizer Para que o seu corpo Olha Se adapte Aquele fuso Não tem que estar sempre se readaptando Não tem André, isso para piloto Comissário de bordo É meio impossível, né? Não, não Por exemplo Ele tem que se adaptar Eu vou para Seul Eu tenho um fuso enorme Austrália Singapura Singapura Eu tenho que entender Na semana eu fico mais tempo Em Singapura ou no Brasil E aí eu tenho que me adequar a este horário É lógico que no momento que ele está pilotando Que ele não está no horário dele de sono Ele vai ter que estar acordado É igual o médico O médico que dá plantão Ele vai ter que entender aquele horário Como também A gente tem uma coisa chamada cronotipo Isso é muito importante para a população entender Que cada um tem o seu Então a gente tem que saber Eu sou matutina Eu sou Cronotipo é mais ou menos o relógio biológico A gente fala relógio biológico Exatamente Qual é a minha preferência genética do horário De dormir e de acordar O próprio Jô, né? Caetano, Caetano Veloso Serginho Gross, Maltas Horas Eu Exato Então, eu sou mais Como é que a gente sabe que é vespertino? Pô, vai chegando 5, 6 horas da tarde, da noite Eu vou acendendo Eu vou funcionando Eu vou criando Eu vou adorando Eu adoro trabalhar da noite Decorar texto, adoro Por outro lado, 6 horas da manhã não me acorda Que é um horário péssimo Então eu sou vespertino Entendi Mas existe o matutino Aquele que 8 horas da noite, ó Vai com a bateria low battery 8 horas da noite eu não sou mais ninguém Mas eu posso acordar 5 horas da manhã Eu cansei de acordar Eu cansei de acordar Eu cansei de acordar O casal geralmente é formado, né? Por essa pessoa, né? A pessoa que acorda desse jeito aí, que é o Paulo E eu que odeio até quem eu amo esse horário Então geralmente o casal é formado por esses dois tipos Olha, tem mais uma pergunta do Bruno Braga de Uberland Esse assunto vai ter milhões de perguntas Boa tarde, Cissa Boa tarde, Bruno Pergunta para a doutora Andrea Como faz para regularizar o sono desregulado nesse pós-carnaval Até hoje estou com o meu horário de Sapucaí Beijos É, o Bruno, olha só Uma noite sem dormir Virei a noite Eu também virei uma noite na Sapucaí Uma noite sem dormir Eu preciso de 3 outras noites Para regularizar o meu ritmo Os meus hormônios Para eu excretar Para eu eliminar as toxinas Que meu corpo permaneceu Porque eu não dormi aquela noite Então são 3 outras noites Para eu voltar a ter um ritmo adequado Mas o que eu estava falando Era o chamado jet lag social Era aquele indivíduo Que de segunda a sexta Ele vai dormir muito tarde Porque hoje tem a procrastinação do sono Sim, você vai botando para frente Eu passei o dia inteiro trabalhando Agora me deixa Agora eu não quero dormir Eu tenho exatamente isso Eu vou procrastinando, procrastinando Mas aí de manhã eu tenho que acordar Porque eu tenho filho, compromisso Então eu tenho que acordar Tem o capitalismo, né? Eu vou diminuindo Meu relógio biológico durante a semana São 5, 6 horas Aí quando chega sábado e domingo Porque eu não sou um trabalhador em turno Porque eu não trabalho nos finais de semana Aí eu acordo meio dia Gente, isso é péssimo Júlia Eu faço isso Isso é péssimo Gente, meu mundo caiu Que maldade Vivemos a ditadura do sono Que maldade Mas tu tem que levantar às 6 da manhã Sono perdido Gente, não tem o perdido Não tem o perdido Você perdeu aquele sono Mas se eu achar o sono até meio dia O que vai acontecer domingo à noite Se você acordar domingo meio-dia? Não vai dormir Não vai ter sono Não vai ter sono Qual é a pior noite? É o domingo Para a maioria das pessoas Que trabalham durante a semana Por quê? Porque eu acordei mais tarde Eu não tenho tempo acordado suficiente Porque quando a gente tem tempo acordado A gente vai acumulando um hormônio de vigília Acúmulo, acúmulo, acúmulo Aí chega uma hora que eu tenho um platô desse hormônio Que vai falar assim Tá na hora de dormir Tenho sono Só que eu acordei meio-dia domingo Chega meia-noite Eu tenho 12 horas acordado Eu preciso de 16 horas acordado Para ter essa pressão para o sono Entendi Então não tenho E domingo ainda tem o problema do quê? Segunda-feira começa a semana Segunda-feira eu tenho que decorar toda a minha pauta Eu tenho que estudar tudo Eu tenho meta Eu tenho compromisso Eu tenho Eu estou de ressaca do sábado E aí gente Domingo é 10 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 Você tem uma coisa de você se desprender do ego É Porque eu acho que a gente Todo mundo sabe que o capitalismo hoje é a inveja Não é a ganância As pessoas não estão querendo dinheiro por causa de As pessoas estão Então tem a coisa da inveja do outro Você tem medo de dormir Quem vai perder seu lugar Imagina Sair daqui alguém vai pegar meu lugar Tem isso né A gente tem muito Tinha conectado com essas coisas hoje em dia Isso te tira do sono né Sim Porque o sono é um gozo né O sono é uma entrega Eu falei até na cabeça Então o gozo é uma entrega É É É você se desprender de você mesmo Porque quando você goza você anula seu ego É a pequena morte Olha Chupa doutora na Beatriz Literalmente Caraca Amiga Bate Caraca mano Gostei desse raciocínio Como consumidor Entendeu Como usuário do Zopden Entendeu Eu preciso saber o seguinte Nesse sistema Z aí Meu irmão Nesse sistema Z aí Drogas Z É Essas drogas Z aí Já esculachou Uma coisinha Meu irmão É o seguinte O Zopden Pra algumas pessoas Graças a Deus não tem esse tipo de problema Mas o Zopden O cara às vezes toma E tem aquela coisa hipnótica Que o cara às vezes pega Vai Entra no aplicativo do banco Faz transferência Muito boa a pergunta O cara perde a noção Porque o Zopden Tem essa coisa hipnótica É O que que acontece Tem algum desses sistemas Eu só Por exemplo o Cannabidiol É A gente tá falando De uma droga Que é muito potente E com uma ação Muito rápida E curta Que é indutora do sono Ele induz rapidamente É Ele é potente E ele tem uma ação de curta duração 3, 4 horas no máximo No máximo É E aí Se eu tomo o remédio E não estou deitado Sim Eu posso fazer coisas inadequadas E até cair Sonambulismo até não Sonambulismo Muito sonambulismo Eu posso responder daqui Eu posso comprar Comprar coisas Existe uma amnésia Muito grande ao fato Então isso é muito sério Gente eu quero voltar muito Esse assunto Aconteceu hoje uma coisa Muito séria doutora Eu quero voltar já já Com a senhora Mas é que é o seguinte gente O Rio teve hoje Uma manhã muito difícil Para quem mora em comunidades Eles acordaram com tiroteios Intensíssimos Por causa de uma operação Conjunta das polícias Civil e militar do Rio Mais de 20 mil alunos Das escolas municipais Ficaram sem aulas E muitos moradores Não conseguiram sair de casa Para trabalhar Eu vou falar agora Com a Andresa Paulo Que é mãe de duas crianças E essa foi uma das pessoas A Andresa foi uma delas Boa tarde Andresa Oh Andresa Obrigada por falar conosco Me conta como é Que foi acordar Com esse terror Hoje na sua casa Me diga por favor Boa tarde a todos É foi mais uma manhã Muito tensa né Nós tivemos isso na sexta-feira Não nos recuperamos As crianças só tiveram aula ontem E hoje já não puderam ir Para a escola de novo Mais um dia difícil na Maré E em outras favelas do Rio E como é que os seus filhos lidam Com esse terror hein Como é que é psicologicamente Andresa É muito difícil Eu sou mãe da Lua De sete anos E do Raí de quatro anos O Raí não entende tanto Mas a Lua ela está na fase Da alfabetização Na fase de aprender Sobre a história Sobre a geografia Sobre a formação né Dela como cidadã Como uma pessoa Da sociedade civil Então ela sente muito E ela estuda fora da Maré Então o que acontece As aulas dela Não são suspensas E ela vai ficando para trás Isso para ela É muito difícil É E um dia de aula perdido Não volta né Quer dizer Não tem como voltar Ela tem que acompanhar Com outros colegas E é como você falou Ela estuda em outro lugar Lá tem aula E ela fica sem aula né E tirando o fator psicológico Exatamente Não foi um dia É Não foi um dia Foram seis É Exatamente Agora essa é a sexta operação Na Maré esse ano né Quais são Quais são os impactos Para vocês moradores Como é que você Se sente É medo o tempo todo Como é que é É uma tensão constante Constante E Uma questão de subsistência também Porque a gente não consegue trabalhar As crianças não conseguem ir para a escola É O medo iminente das balas perdidas Né Que na verdade elas tem endereço próprio Claro Que são os nossos endereços O nosso É O nosso CEP Então é muito difícil Muitas pessoas perderam os empregos Mães que não conseguem ir trabalhar Pais Por conta das crianças sem aula E a troco de que né A gente pergunta Qual é o saldo positivo Porque em todos os cenários O morador perde Sim Andresa Aqui todos nós aqui Estamos mandando um beijo para você Muita luz Muita força E pedindo que os nossos governantes Pelo amor de Deus Tomem atitudes De que essas coisas não aconteçam mais Beijo nos seus filhotes tá Muito obrigada Pelo seu tempo Muito obrigada Por compartilhar com a gente Um momento tão doloroso Mas tão importante Para que todos nós Temos consciência Do que acontece tá Muito obrigada Andresa Um beijo É gente Como é que dorme Pois é Como é que dorme Essa comunidade toda Olha só Depois do intervalo Quero saber tudo sobre a minha querida Alessandra Maestrine Continuar o papo do sono E vamos falar de dengue Com a bióloga da Fiocruz Denise Valle E é o Ciência Assura Levando serviço Para você Com muita alegria Muita consciência Informação Privilegiada Maravilhosa Privilegiada não Maravilhosa Intervalo e a gente volta rapidinho Um beijo Minha relação com a palavra Veio da música Era um lugar onde eu exercitava muito a coisa da criação O Trilha de Letras recebe a escritora e publicitária Carla Madeira Eu imagino muito Eu imagino, imagino, imagino Eu vejo Eu sou muito imagética assim Nas minhas histórias Então eu vivo muitas vezes a cena Quarta às dez da noite Aqui na TV Brasil Você que completa 18 anos este ano Atenção O Brasil tem uma missão para você O Alistamento Militar Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site Ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade E inicie sua preparação para a defesa do nosso país Cumpra sua missão Aliste-se Ministério da Defesa Brasil União e Reconstrução Cultura E toda a diversidade em forma de conteúdo Bem-vindos à nossa TV Brasil A tela em que a favela tem vez Do alto do morro, das ruas estreitas na periferia Saberes, vivências, personalidades que enchem a tela de arte e beleza Canal da Quebrada, aqui na TV Brasil A tela da gente Olá, eu quero convidar você para a nossa sala de notícias É o Repórter Brasil com tudo o que acontece no dia, no país e no mundo Política, economia, as condições do clima Nós temos um compromisso com temas diversificados E especial atenção à prestação de serviço E reforço da cidadania Os principais fatos da sua região Com o olhar das emissoras que fazem parte da rede nacional de comunicação pública Não perca o Repórter Brasil Às sete da noite E o Sem Censura está de volta Agora me conta, você já mandou a sua mensagem para a gente, hein? Vai lá, gente Usa a sua hashtag sem censura Ou manda pelo nosso WhatsApp 219-9903-5329 9903-5329 Hoje com a gente, nosso querido Dudu Nobre Maravilhoso Gente A nossa neurologista maravilhosa Andréa Bracelar A nossa maravilhosa bióloga da Fiocruz, Denise Valle A nossa maravilhosa querida Alessandra Maestrine E o auxílio luxuosérrimo dela Diva A gente vai continuar falando aqui desse assunto Que é uma interminável Que pra mim me interessa Porque eu sofro de insônia crônica Mas a gente começou a falar no programa Quando eu comecei a entrevistar você, doutora Sobre a higiene do sono Que é uma coisa que eu acho que é muito importante pra todos nós Vocês que estão em casa Como é que a gente pode fazer essa higiene? Porque é uma coisa que a gente tem higiene do sono Lava o sono limpo Passa um sabão de coco São as recomendações São as recomendações Antes de pensar em remédio Antes de procurar o médico E comecei a dormir mal O que é que eu tenho que fazer? Me entender, saber qual é o meu horário Eu sou vespertino Sou mais da noite Sou mais do dia Quanto tempo eu preciso de sono? Seis horas? Oito horas? Nove horas? E aí definir a minha janela de sono E a gente tem que respeitar isso Porque o nosso cérebro não sabe se é terço ou se é domingo Ele sabe que o sol nasceu e o sol se pôs Então qual é a minha janela? Meia-noite às oito? Então eu tenho que tentar respeitar A exceção, um dia que eu vou a uma festa Um dia que eu tenho um problema e tal Mas a grande maioria eu vou respeitar essa janela Uma dica muito legal É você botar um relógio pra despertar Uma hora antes do seu horário de dormir A gente bota relógio pra acordar, né? Ai, botei no celular isso aí Vamos botar um relógio onze horas da noite? Que delícia você pôr Ah, antes de dormir Uma hora antes da sua hora de dormir Ah Por quê? Porque aí uma hora antes, olha Tá na hora de esquecer Na minha Na minha Desliga, bota o telefone lá em outro cômodo Tá na hora de eu entender que eu tenho uma hora pra deitar Então eu tenho que desacelerar Eu tenho que ficar com a luz na penumbra Eu tenho que estar de banho tomado Eu tenho que estar alimentada Eu tenho que anotar preocupações Tudo que eu ficar Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer O que que eu não posso esquecer? Desculpa, eu te interrompei Mas a coisa da alimentação, por exemplo Eu acho, pelo que eu escutei Eu procuro muito essa coisa de higiene do sono Porque eu tenho, realmente, sem sono Eu acho que não é legal você comer e já ir dormir, né? Não, três horas antes Três horas antes Três horas antes A gente vai jantar às oito da noite no máximo Três horas antes É o teu horário de fazer a maior refeição lá Jantar Três horas antes Uma hora antes Largar o telefone Meia hora antes Que eu já estou ali próximo de deitar Fica com um bloquinho Bloco da preocupação Ali do lado da cama Ao invés de eu ficar Não posso esquecer de amanhã estudar o programa Ao invés de eu ficar pensando Eu anoto ali Ligar pra minha mãe Gente, meu bloco virou os luzidas Marcar dentista Marcar... Não, porque aí você vai... Guerra e paz Você vai desafocando o cérebro É, claro Ao invés de você ficar Tenho que ler E não posso esquecer Eu estou ativando Ativando sinapse Sim, claro O que eu tenho que fazer? Desacelerar Então o bloquinho ali Dia seguinte, gente Tomar sol Sol Que horas? Tomar sol De manhã Tomar sol durante o dia De preferência nua Toma sol nua É uma beleza Pega sol nas partes É bom Sim Aprendi com o Fernando Torres Tomar sol Exercício físico É obrigatório Faço Se você não gostar Faça como remédio E também tem horário E aí o exercício é Até três horas Antes de ir dormir Porque senão excita também Senão estimula Senão estimula E uma outra questão Que o brasileiro adora Que são as cafeínas Os cafeinados Né? Ah, eu não posso tomar café? Pode A meia vida O tempo de ação do café São seis horas Nossa De um cafezinho É Dudu coitado A cara de Dudu Seis horas Então se você dorme meia-noite Cinco horas Tudo errado, né Dudu? Eu e Dudu A gente se fala no olhar Olha só a minha comadre Eu vou lhe dizer uma coisa Entendeu? Tipo assim O livrinho De anotação? Com quatro filhos Uma mãe Uma irmã Um sobrinho Né? Uma banda Um escritório Um estúdio Mas não sei o que Todo kit Né minha comadre Mas é o que vem na sua cabeça Não vem tudo na sua cabeça Eu tenho quatro filhos também Mas eles são Eles se superam Não é imediato que eles vêm não Pô, eu tô preocupada com a minha filha ali O que me preocupa mais é O que você falou aí Lógico, essa parte eu não esqueci Mas a parte do café Por exemplo Cara, eles abandonam os filhos Mas não abandonam o café Eu tô só Não, porque tipo assim Os filhos eu até pulo essa parte Porque essa parte não tem jeito Essa parte tem que tomar Essa parte é com a mãe Por isso é que as mulheres Tem mais insônia do que o homem As mulheres tem mais insônia do que o homem Três pra um Três mulheres pra um homem É, porque a mulher Ela chega em casa Ela tem a jornada contínua, né? Ela não acaba os afazeres Existe essa questão das seis horas do café Existe um quantitativo do café Por exemplo, eu chego no escritório Eu já vou lá Tomo logo dois cafezinhos Daqui a pouco vai mais um E não sei o que Mais outro Outra reunião Mais outro Isso aí você tá falando Uma outra coisa Não, é Aí você tá falando Da sensibilidade Eu tenho hiper Eu tomo um café E é de cada um Que é esta sensibilidade Gente, tem gente que toma Janta copiosamente Toma café Tem uma DR E dorme Deita e dorme Porque essa pessoa não tem insônia Mas tem gente que tem hipersensibilidade Eu chego a tomar um energético Acabo de tomar um energético E tiro no cochilo Meu Deus do céu Como é que pode? E tem gente que bate no sentido também O energético tem cafeína É, não É Pois é, então a sensibilidade é individual Por esse receptor da cafeína Agora, tem uma coisa que eu acho Que é muito importante A gente falar aqui Gente, que a gente tá falando Do nosso Zolpidem Que eu tô largando Graças a Deus Tô desmamando Tô assim numa luta danada Com homeopatia Com a melatonina Respiração Com meditação Melatonina é legal Melatonina é legal Aquela dos Estados Unidos Que vende lá em Orlando É, uma maravilha Agora, eu acho que é muito importante A gente dizer pro público Pra todo mundo Que só com orientação médica Receita médica E orientação médica Não dá pra chegar na farmácia E falar pro farmacêutico Me dá aqui Que eu sou meu compadre Até que eu quero nem te dar Não Infelizmente Infelizmente A gente consegue no Brasil Comprar sem receita Mas não deve, né doutora Mas não pode Isso é proibido Isso é proibido A receita é controlada E o médico tem que controlar E por quê? Porque o médico vai definir Esse paciente é um adicto Ele vai aumentar Ele vai escalonar a dose Ele vai de madrugada Tomar mais um Porque aí eu vou substituir Essa medicação Eu vou fazer o tratamento Não medicamentoso Eu vou fazer terapias Que desensibilizam Dessa medicação Esse assunto é complexo Esse assunto é maravilhoso O canabidiol O CBD O CBD É, então vamos lá É proibido no Brasil O canabidiol Não, a Anvisa liberou A Anvisa liberou O canabidiol É, mas ele tem recomendações científicas bem determinadas Para a epilepsia e para a dor Dor crônica Mas para a ansiedade também Dor de metástase e tudo Ansiedade, sono, apneia Menopausos climatérios Aí começam De um encravado a demência O canabidiol serve Então pulverizou-se muito o canabidiol A gente ainda precisa de mais estudos para definir a indicação E por que é difícil isso? Porque a gente tem associações das mais variadas dos CBDs Dos fitocannabinoides Que são vários Sim Com THC junto Sim E aí que dose? É extrato? É óleo? É gota? É cápsula? É sublingual? E qual é essa associação? Então os estudos não conseguem se falar A gente não consegue pegar um estudo lá de fora e falar assim Eu vou replicar esse estudo Por quê? Porque esse aqui foi com uma outra população Com uma outra substância Com uma outra associação Então hoje a gente não sabe Hoje é empírico Sim O médico vai dizer Duas gotas, cinco gotas Mistura com isso Então isso ainda não é uma recomendação oficial Médica O uso de CBD De canabidiol Para insônia no caso E olha Eu quero saber como é que você O Climatério está me ajudando muito Eu comecei já a pausar na menstruação Ainda não estou na menopausa Mas tem me ajudado Me dado uma tranquilidade É mesmo? Porque no momento até dá insônia A menopausa Então, mas o canabidiol me ajuda O CBD O CBD age muito em ansiedade É E o THC age muito em dor Então a gente também não sabe Como existe uma grande associação De insônia, ansiedade, depressão, dor Quer dizer, tudo associado Onde ele está agindo? Ele está agindo na insônia propriamente dito Ou ele está agindo nas comorbidades Nas associações? A gente não sabe Nossa, isso que você está falando É tão sincronizado com o que eu vivi agora Muito recentemente Porque assim Eu estava Comecei um tratamento no final do ano Para TDAH E aí comecei a tomar um remédio Que dá foco Que dá essas coisas assim Estimulando Que foi bacana para mim Assim, na verdade Eu não sentia muita diferença Mas no final do dia Eu me dava conta De que eu tinha sido mais produtivo O que é o ideal, né? O que você pode? Não, não posso tomar nada Eu fiz um teste de fármaco genético E eu sou hipersensível a tudo Então tiveram que fazer uma dose bem menor para mim Por isso que eu falo Tomo café Tomo, sei lá Qualquer coisa Eu fico Eu lembro que uma época Eu tinha um amigo muito próximo meu A gente estava sempre andando junto E eu sempre muito ativa E falando loucuras e tal E as pessoas têm a sua visão da classe artista Fala assim, pô, maestrino muito louca, né? Ela cheira Ele falou Não, mas dá um algodão doce para ela Para tu ver Então Aí como Tá, tomei isso daí Estava indo tudo bem E tomando canabidiol Para baixar a ansiedade E para ajudar a dormir Porque a ansiedade também Acaba interferindo Sim, total Aí Descobri nos Estados Unidos Uma jujubinha de maconha É, conheço Que tem tanto CBD quanto THC E que era ótima Para dormir Assim Ai, que legal Aí Voltei para o Brasil O Brasil Me separei Me mudei Comecei Namoro novo Várias mudanças Mas E aí Nisso Um dia Toma um whisky Eu não sou muito de bebê Mas tomei um pouquinho do negócio Mas a rotina muda, né? É Não é só a rotina É muita informação E aí eu falei com a doutora Ana Beatriz Barbosa Porque eu às vezes peço orientações para ela Ela é muito bacana Muito generosa E aí eu falei Por que que aconteceu? Eu estava fazendo as mesmas coisas que eu podia fazer normalmente Um dia eu tomo um pouquinho de uma bebida Outro dia uma jujubinha, não sei o que Só que foi me dando pânico Quando eu vi Eu estava com uma sensação de que a qualquer momento eu podia perder o controle Eu podia me jogar da janela Ai Sabe? Você não estava tratada Você não estava tratada Você estava experimentando Eu estava misturando É, você estava misturando E outra coisa E outra coisa E isso por conta minha Eu que tomei essas coisas Porque eu citei Ana Beatriz Porque eu peço conselhos Pelo amor de Deus Ela é maravilhosa Genial Tem uma coisa dela para falar também De dormir e acordar Que eu adorei Que é de respiração De pensamentos que eu acho muito bacana Relaxamento Livro dela de felicidade Mas O que que aconteceu Eu conversei com ela Eu falei Ana Beatriz Será que é a interação Com a birissa Com a jujubinha Será que ela falou assim Ela falou não é tanto sobre interação Você tem TDAH Então o seu cérebro já é naturalmente acelerado Que ela fala que é como se fosse uma Ferrari Com o freio de um Fusca Aham Né Então Quando você está numa situação Que é de muita mudança Você tem muita informação Que vai para um cérebro Que já é de muita informação E se eu estou além disso Tomando um remédio Que é para me deixar mais em estado de alerta Eu já estou em estado de alerta E aí eu mesmo a traduzir Falei tá alerta vezes alerta é igual pânico É lógico Claro Curte-se né E aí Tira enquanto você está nesse momento de transição Que é muita coisa que você está lidando Dá uma limpada Bebe água Beba água Ai Você chega de tomar água Só comendo a água Só comendo a água Meu Deus do céu Então primeiro conta a história para a gente aqui Para o nosso público Para os nossos colegas aqui E me conta como é que foi a história da peça Como é que surgiu para você montar esse espetáculo Kafka e a boneca viajante Que é realmente uma história linda Que a gente É uma lenda Ninguém sabe se aconteceu ou não Mas é uma história tão bonita Que não importa Eu até brinco Quando as pessoas perguntam Porque eu falo assim gente A maioria das religiões é assim São histórias que ninguém sabe se aconteceu de verdade Mas a história é tão Traz signos tão importantes Olha lá Tem imagens de você A brígida boneca A brígida É a brígida É linda ela Mas conta a história Conta E a história do Kafka O Franz Kafka Um dos grandes escritores Para quem não conhece Um dos maiores escritores Que era um cara tido como soturno Escreveu metamorfose Metamorfose Da barata Agora vira barata É Uma ressaca né É uma ressaca É para quem viu o filme A Mosca Baseado na metamorfose da barata Sim E ele era soturno fechado Quando não gostava de criança Mas no último ano da sua vida Ele sai para dar uma volta Que ele estava já com tuberculose Para dar uma respirada Se depara com uma menina Que está aos prantos Chorando profundamente Num parque né Porque perdeu uma boneca Ele fica tocado com a menina mesmo Não gostando de criança E fala Não, não, sua boneca Você não perdeu sua boneca Ela foi viajar E aí ele começa a escrever cartas Para a menina Como se fosse a boneca É linda Ah, eu estou aqui em Paris Estou com saudade de você Aqui eu vi coisas lindas Não sei o que No dia seguinte ele manda outra casa Estou em Londres Aqui a vida é assim E tá, tá, tá E aí eles criam uma relação E um acaba salvando o outro De uma maneira né É bem lindo Eu recebi o convite Do João Fonseca Que é o nosso diretor divino, maravilhoso Do Felipe Heráclito Lima Que é o idealizador do projeto A gente tem a direção musical divina Do Tony Luquezzi Com músicas incríveis né Músicas incríveis Só as mais amadas brasileiras Tem Caetano, tem Djavan, tem todo mundo né Tem até Bicni Cavadão Nossa que maravilha Tem Gil, tem Caetano, tem tudo E eu amei você fazendo a boneca, gente Não Porque no livro a boneca não aparece tanto É, é E tá aqui no Rio Você tá A gente vai estrear agora dia 1º de março No Teatro Clara Nunes No Shopping da Gávea Que a gente fez uma temporada No Rio de Janeiro Que a gente fez uma temporada no CCBB Que foi um sucesso absoluto Fomos pra São Paulo Viajamos Belo Horizonte, Brasília Um monte de lugar bacana É E São Luís do Maranhão Que a gente amou de paixão E E agora a gente vai voltar pro Rio de Janeiro A pedidos Sexta, domingo É Todo mês de março e de abril E vem cá E dá pra levar assim Em adolescente? Dá Porque exatamente Porque o livro é tido como um livro Infanto, juvenil Apesar de eu não achar Aham Eu acho que é um livro assim Que toca Pra entender, né? Pra interpretar É, sabe? Que é uma coisa tão profunda Mas eu acho que... Fala de perdas Fala de... Exatamente É, mas com humor, com música É muita coisa Fala de aceitação Porque tem uma hora, uma hora... Eu não vou dar spoiler aqui não É Tem que ver a peça Tem que ver a peça Uma peça que já concorreu a dois prêmios, né? Já ganhou Tá concorrendo? Já vai ganhar Porque eu já falei que vai ganhar Ah, adora Precisa que você é assim mesmo Indica, às vezes o prêmio Shell, né? Olha o universo conspirando Ai, obrigada Vai ganhar Vai ganhar Dois prêmios Shell E sete da PTR Exatamente Associação dos produtores teatrais, gente Eu tô com o corpo de dois Caramba Mas, Alessandra, você aloja muitos talentos Como é que você dá conta, gente? É Essa menina canta do jeito Eu fiquei muito impressionada Você canta no espetáculo? Canto A graças a Deus Meu amor, ela bota o finalista do The Voice pra fora Ela bota É um fenômeno Ela tem uma voz extraordinária Ela é demais, cara Isso aí tira onda e tudo Fala de bobeira Agora, aí dorme meio mal Faz essa mistura Briga numa relação Começa com outra Porque ela é rápida também Você viu que ela brigou e voltou logo Não, primeira vez na minha vida é isso Tá, tudo bem Primeira vez na vida Primeira vez que eu tinha morado com alguém na minha vida Primeira vez que fiquei oito anos juntos Primeira vez E aí, primeira vez que me apaixonei por uma pessoa assim Sim Em sequência Então, tudo muito novo pra mim Tudo grande E uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, Alessandra Porque você mesmo falou A gente tá falando de relações amorosas assim Você assumiu, acho que foi em 2014 Sim A subsexualidade Que eu acho genial assumir e botar pra jogo mesmo Porque eu acho até que o mundo é bi mesmo, entendeu? Sim Bi, entendeu? Eu questiono o meu gênero mesmo Quatro vezes por dia Não é? Como é? Eu questiono o meu gênero quatro vezes por dia Paulo Bete, Paulo Bete Mas é, né gente? Eu acho que quando você é bi, você aumenta Tem aquele negócio que é do diálogo, né? Que você aumenta a sua possibilidade De encontrar a pessoa no sábado à noite Só que hoje a gente tá no aplicativo E de rejeição também É, né? Mas você teve assim... Exatamente, mas você teve algum tipo de preconceito com isso? No trabalho, na classe Na nossa classe profissional não Porque a gente, todo mundo é meio... Veja que interessante Eu fiz aquela matéria lá na Caras Foi Que foi a única matéria, além da Xuxa, na morte do Senna Foi a única matéria na Caras em primeira pessoa Né? Porque eu conversei Eu tinha dado uma entrevista pro Cláudio Shoa Que era o editor da Caras na época Sim E eu me vi, a gente... Era a Caras Neve Era uma entrevista normal que eu ia dar E eu me vi, parecia que eu tava no ski mesmo Ele fazia uma pergunta... E eram perguntas normais Só que quando você não se assume Que é por isso que ele fala que eu estou me assumindo Não estou assumindo minha sexualidade Tudo você tem que desviar Então ele fazia uma pergunta Ei, tá namorando? E você, o que você acha de gay? Acho que eles Eu falei, acho que eles Tá ridícula, vou tá puxada, hein, minha filha Quer casar e ter filho, né? É, entendeu? E aí, mudando o gênero de pessoa Quando terminou a entrevista, eu falei Quem deu essa entrevista, gente? É Não conheço essa pessoa É uma pessoa desinteressante Que não tem história, não tem nada pra contar Aí peguei ele Depois a gente não transporta Não sei se você já tava indo embora Eu falei, eu preciso te dar outra entrevista Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não conheço essa pessoa Que te deu a entrevista Não fui eu Maravilha, Alessandra Maravilhosa Maravilhosa É ali que você constatou Exausta Exausta de estar Ali que você constatou Ali que você constatou O quê? Que você não tava sendo você Exatamente Ela tava exausta Porque eu tava me sacaneando É, claro Porque eu tava vestindo a camisa do opressor Exatamente Não só pra mim Mas pra todas as pessoas Que se identificam Ou se identificariam comigo Eu falo, eu tô sacaneando a galera Claro Porque se eu tô me colocando Dizendo assim Eu acho que eles Eu acho que eles Que isso? Não, e que o tipo de culpa De vergonha Que não existe Pelo amor de Deus Se identificando com o opressor Com o opressor, exatamente Eu falei, não, o que é isso? Tá me fazendo doente E realmente foi melhorando muito a minha saúde Foi um dos motivos que eu também me assumi Legal Porque eu vi que minha saúde tava ferrando Entendeu? Pelo amor de Deus, gente Vamos ser felizes Pelo amor de Deus É porque a vida é uma só Eu Eu, por exemplo Eu botei uma coisa na minha cabeça Na hora que alguém joga um infarto pra cá Minha comadre É lógico Eu pego um infarto Devolvo Entendeu? É lógico Na mesma hora Bateu aqui o cara Tem que ser feliz E olha, tem interatividade pra Alessandra Fabiano Lima tá perguntando Alessandra Maestrina Gostaria de saber como foi a sua preparação Pra encarnar a inesquecível Bozena Te admiro muito Bozena é antológica, né? Sim, sim Depato branco? Depato branco, daí? Daí Daí A Bozena, eu fiz pesquisa Sabe quem me ajudou muito? A Thaís Gulim Sim Porque a família dela é toda do Paraná Ela me botou pra falar com tias dela e tudo Eu fiz uma pesquisa na internet Eu falei Teve ter uma pizzaria, alguma coisa Encontrei um grupo folclórico de danças polacas Eu falei É esse mesmo Aí liguei E eu já contei essa história muito, né? Mas conta, eu adoro Porque ela pode Aí o cara falou pra mim Eu falei assim Olha, não estou querendo contratar vocês Eu estou fazendo uma pesquisa Porque eu vou fazer um personagem assim E eu queria sacar um pouco seu sotaque De onde E a onda, né? Como é que é A personalidade Como é que é culturalmente Assim Ele falou É claro que eu te ajudo daí Daí? Adoro Eu fiquei esperando Deve ter se distraído Aí continuei conversando Não sei o que, não sei o que Então é assim que a gente fala daí? O terceiro daí Eu falei Vem cá Para aí Tem estoque O que é que você está querendo O que é que você me conta? Pode falar Eu sou artistamente aberta O daí é o ponto, né? Mas o que é que você está se referindo daí? Daí? Eu falei Estou me referindo Ah, isso você não conclui uma frase? Falei Daí conclui sequer Eu falei Você não conclui Ah, não Isso é porque aqui no Paraná Quando a gente fala daí Quer dizer que a frase acabou daí É um ponto É um ponto É ponto Ah, era maravilhoso É maravilhoso E você já está com o tempo de fazer uma série Você fez uma série já Fiz Que se chama O Sonho e a Sílaba Que é baseado no musical do Miguel, né? Falabella Que ele escreveu para mim Que teve com a gente aqui ontem Escreveu para você É Mas a série é a mesma coisa do musical? Como é que é? No musical O musical conta a história de uma autista que canta ópera Né? E que através das aulas de canto E do encontro com a professora de canto Que é uma diva internacional Que se fechou para o mundo por conta da vida Uma cabra abrindo a outra para o mundo Né? Porque a autista tem o desejo de se abrir Mas não tem as ferramentas A professora tem todas as ferramentas Mas não quer se abrir Aham, não quer se abrir Aí as duas se encontram E uma quebra casca da outra Ai que lindo A Ana Rubin Na série Todos os personagens que são citados Que interferem na história Existem Aparecem Então a cunhada que não gosta dela Aparece O namorado por quem ela se apaixona Aparece É lindo, 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 lindo No Disney Plus Ai que coisa linda É Pessoal da insônia é assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Produz Produz Eu vou contar da Ana Beatriz Barbosa Que eu acho legal Tanto Não, fala, fala Tanto antes de dormir Quanto na hora de acordar Vê o que você acha Que eu achei muito legal Que tá no livro de felicidade dela E eu tenho feito E pra mim tem me ajudado muito Tanto pra dormir Quanto pra ter menos ansiedade Ao longo do dia Ai, mentira A gente Você dá aquela respirada Primeiro eu faço dez respirações Só profundas Depois inspira Quatro Segura Quatro Solta Oito Segura Quatro E faz assim também dez vezes É, mas essa técnica existe É bom, né? Não, existe uma... Essa técnica é formalizada E aí, depois eu agradeço Eu escolho dez coisas Pelo menos Eu boto assim, dez coisas Aí vou botando Pra agradecer Hoje eu tenho dez coisas pra agradecer Se tiver mais, te agradece mais Hoje você vai agradecer Que você veio não sei se é super Super Você escutou o Dudu Nobre cantando E de manhã a mesma coisa E aí de manhã Eu faço isso também Depois de agradecer Aí eu falo assim Tá, e como é que eu vou organizar meu dia hoje? Aí já fica mais ou menos no jeito É, legal Essa técnica é maravilhosa Então agora vamos se apaixonar de verdade? Vambora, hein Dudu? Vambora, né? Vambora, né? Eu vou começar a turnê também Depois você vai me falar da turnê Vamos que vamos Vamos cantar que depois eu quero saber da turnê Os dias aí, vambora Gosto que me enrosco Gosto que me enrosco Gosto que me enrosco Gosto que me enrosco No rabo de saia Quero carinho Quero cafuné Esse teu decote Mentira o seu Vem me dar no chá mesmo Se você quiser Porque me lê Eu sou o caso sério Foi do mistério que eu vou envernar Mas vou ser pitalzinho Vai lá no chá que nenhuma me vão tratar Faz assim que eu possa até me apaixonar 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 Fingindo inocente Tudo excelente Vem me olhando diferente Sem me ver Meu Deus que é meu Vou chamando minha atenção E balança meu coração Que quer me enlouquecer Acho que esse teu lembro Não vou pedir a rica Não vou fraquejar Fazendo um jogo duro Só que eu fumo dançar Só que eu fumo dançar De quando querendo me amar É Não vai dar fim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Ai! Não vai dar fim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Ai, eu vou fazer assim mesmo Eu vou fazer mesmo assim que eu possa até me apaixonar Gente, que maravilhoso Já já a gente vai falar de um assunto Que está preocupando o Brasil todo A dengue A gente vai para o intervalo rapidinho E volta já já Tô esperando você, hein? Mua! Beijo! Ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Comiram passeque Não é meu, é do povo brasileiro É sem censura, meu amor Hoje, 10 da noite, dando a real Comigo, Leandro Demori, na TV Brasil A tela da gente A tela que te coloca dentro Da sala de concerto Conjuntos musicais Se apresentam em espaços Onde a música reverbera Partituras Nova temporada Aqui, na TV Brasil A tela da gente Cultura E toda a diversidade Em forma de conteúdo Bem-vindos A nossa TV Brasil As manhãs da TV Brasil Começam com educação Documentários Cultura Turismo Música Culinária E os Biomas Brasileiros Conteúdos da Rede Nacional De Comunicação Pública Com a cara do país Você tem um encontro com o Brasil Aqui, na Tela da Gente Quer visitar locais Com belas paisagens? Música Ótimos pontos Turísticos Música E gastronomia De dar água na boca? Música Visite Paraná Toda quinta Seis da manhã Uma produção da TV Paraná Turismo Parceira da TV Brasil Música Gente, o Sem Censura está de volta A gente está aqui as gargalhadas Porque com esse Dudu Nobre Com essa Alessandra Mais Com essa daqui Vou te falar Gente, programa sério E hoje o programa é muito sério E eu estou amando de paixão Que vocês estão participando Gente, continuem mandando perguntas Usando a hashtag Sem Censura Ou então pelo zap 219-9903-5329 Dá a sua opinião Sobre o nosso bate-papo Se não gostar Também fala que não está gostando Sugira coisas Esse espaço aqui É meu, é seu É nosso Mas é seu Especialmente Esse programa a gente faz para você Agora eu quero aqui Interatividade Que eu adoro Que vocês estão mandando Eu estou amando Que vocês estão mandando Vamos lá O Claudio Gonzaga está dizendo Ai, a Dada Coelha Maravilhosa Até de chinelo Amo o ícone Fashion Desconstruído Sem censura Olha lá Gente, não E está escrito, né Não aperte a minha mente Ah, que lindo A pessoa vai para a Bahia Quando ela volta Ela já compra essa chinela E leva para a vida Para não tomar as op-dem Para não tomar as outras coisas Essa chinela Essa chinela A pargata Mas o que eu acho que é Porque vocês repararam No look de Dada, gente Olha só Está tudo de casaquinho Gente, eu estou na sexta prestação Da blusa Está na sexta prestação É Desse jeito Mas, gente Vocês sabem onde eu conheci Cissa? No Maranhão Há 25 anos Direto do túnel do tempo Cissa, me chega em São Luís A fazer uma peça Não sei o que foi Encontrei com ela numa festa Você estava com o seu grande amigo Paulo Quindere Isso Que era um gato Mas eu estava com outro gato também Ah, eu sei Você estava com outro Minha filha Você é uma mulher que gosta de gatos A gente era Vamos do mundo Mas eu não fiquei ligada no teu gato Eu fiquei ligada no Paulo Quindere É porque o caba tinha pego Demimu Foi É verdade É meu grande amigo Paulo Quindere Eu chamava ele de Paulo Quem Me Dera Paulo Quem Me Dera Aí eu fui conversar Aí eu contei pra ela Que eu nasci na família de 13 filhos E falei o nome da minha irmã pra ela A gente teve uma crise de riso Gente, do Carita na minha vida O Dudu se chama M. Mary James Você está entendendo? Como é que é? M. Mary James Pô, me lembrou o sobrinho Que é Monte Gomer e M. Mary Meu amigo, se tu fosse fazer uma música Da grande família com o nome lá de casa Ia virar faroeste caboclo É Não, mas eu tenho que entender O porquê que é M. Mary James Porque eu perguntei E falei Por que que a sua mãe e seu pai Em sã consciência Deram esse nome pra uma filha Por quê, por favor? Aí eu fui A gente criou junto a você Com a autora Foi Depois eu te dou os royalties Porque, meu amigo Você é a autora Da minha melhor piada Aí a gente começou a conversar E a gente chegou a conversar O que seria esse nome? Meu pai tinha ido ao cinema Com a minha mãe E eu vi o seguinte diálogo No filme What's your name? Aí a menina respondeu I'm Mary Jane A gente riu Foi do Homem-Aranha? Foi do Homem-Aranha? Cara, eu não sei A Cícer A Alessandra está passando mal A Alessandra está passando mal Tá lá o corpo tirado No chão A Cícer Gente, é uma dramaturga Porque essa história Me devolveu a vida Porque eu fui pro Jô Essa história que me lançou No Brasil Com essas irmãs E aí tem É a Mary Jane Eu estou amando um povo participando O do João Felipe Toledo Olha, já liguei várias vezes Fiz minha mãe ligar no dia Que a Xuxa Meneghel foi Lá no outro século Já até passei fax Mas nunca dei a sorte De ser lido durante o programa Ai, João Felipe Vocês me tiraram Um trauma de infância Adolescência Obrigada João Felipe Toledo Um beijo Manda mais Que eu vou ler sempre O que você mandar Tá bom? Eu gostei Foi do fax É Olha, o João Felipe Também sabe com quem? A pessoa que sabe o que é fax Ela viu a Ébica Margo Morena Viu a pessoa que sabe o que é fax Viu a Ébica Margo Morena Beijo, querido Beijo, meu amor Esse programa passa Só no Rio e São Paulo também Vamos falar sério O Brasil todo Vai assistir um fax pra Colombo Da Denise Stoclo Só hoje e amanhã No Centro Cultural São Paulo É uma coisa Então repete a adiante São Paulo, por favor Fax pra Colombo De Denise Stoclo Está no Centro Cultural São Paulo Pra quem Pra quem Comece o pecado De ainda não conhecer Denise Stoclo Se você sabe Ela é um acontecimento Quem não viu ainda Tem que ver Yeah Agora, a Denise Stoclo É maravilhosa Maravilhosa Nossa, sou muito fã Amiga Vem cá O Cicestora tem que falar Sobre um assunto muito sério Gente, que é a dengue E eu tô aqui É mais um serviço Que a gente tem que fazer Tô aqui com a nossa querida Denise Vale Que é bióloga da Fiocruz Obrigada, Denise Por ter vindo E você é especialista No mosquito da Édice Você trouxe até a galera toda Eu trouxe Só que medo A gente tá super tranquila A Édice da Egipte Olha só a Édice Tá tudo preso Mas fala Se sair algum Você sabe o que isso significa, né? Se é que a gente te ama É Você tá uns filhotes Denise, se sair um cinto É algum problema? Não Não vai sair nenhum Mas se sair não tem problema Porque não tem ninguém infectado aqui Tá Que a gente sai Agora Mesmo em épocas de epidemia A gente tem que ter O problema é a quantidade de mosquitos, né? Porque mesmo em épocas de epidemia Só um a dois por cento dos mosquitos É que são capazes de infectar Então se a gente tá tendo Um a dois por cento só? Só Então se a gente tá tendo essa epidemia toda Imagina a quantidade de mosquitos que tá voando Agora já são dez capitais que decretaram estado de emergência já no Brasil, né Denise? Quer dizer, a coisa não tá brincadeira não, né? O Brasil tá vivendo uma epidemia de dengue, né? Tá E recorrente, né? E recorrente A primeira foi o quê? Foi em 2000? E eu tinha esses dados aqui? Não, não A gente tem epidemias de dengue A gente teve uma Recentemente, né? Entre aspas A gente teve uma em 81 Em Roraima Que foi controlada Isso E depois a gente Voltou O vírus voltou Em 86 Pro Rio de Janeiro E desde então A gente nunca mais deixou de ter A gente tem várias epidemias acontecendo Hoje a gente diz que o Brasil É hiperendêmico pra dengue Porque Não é porque tem muita dengue É porque os quatro sorotipos estão circulando Isso que é importante você falar Explica esses quatro sorotipos Porque quando eu li a sua pesquisa Eu não sabia disso Você sabia que tem quatro sorotipos? Explica, explica por favor, Denise E você Porque eu não vou saber nunca A dengue Ela não é uma dengue Elas são quatro dengues Então Igual você tem sarampo Você vai ter uma vez na vida, né? Dengue Você pode ter quatro vezes na vida Olha isso Tem quatro tipos de dengue Quatro tipos E um que tem duas vezes Você não pega mais aquela? Quando você pegar dengue uma vez Você nunca mais vai pegar dengue uma E durante algum tempo Você fica protegido Contra os outros sorotipos também Porque eles são Não, é que eles são um pouco parecidos Então Quando você tem um Você fica protegido Contra aquele sorotipo Para sempre E por algum tempo Você fica protegido Contra os outros Mas aí a imunidade vai caindo Por isso que a gente diz Que dengue pula ano Porque se você Normalmente você tem uma epidemia Forte num ano As pessoas ficam protegidas ali E aí só No ano seguinte Elas ainda vão estar protegidas Mesmo que outro sorotipo Estivesse circulando E a vacina protege contra todos? A vacina protege contra Essa vacina Ela protege contra todos Eu não sei se vocês se lembram Teve uma vacina antes Que justamente Ela teve que ser tirada do mercado Porque você tem um problema Que se você tem Uma segunda dengue O que Uma segunda vez É É uma coisa Acho que a Andrea pode me ajudar Uma coisa que a gente chama De pecado antigênico Que assim Quando você tem Uma segunda vez a dengue Ele vai tender A fazer primeiro anticorpo Contra a primeira E esse anticorpo Ele não protege tanto Contra o segundo A segunda Que é a que você está Naquele momento Que é a que você está Naquele momento Então ela vai se grudar O anticorpo vai se grudar Aqui é o vírus Ele vai se grudar no vírus E vai levar o vírus Para a célula Que vai matar ele Né? Aham É Só que ele não está neutralizado Ele só está Só foi levado Para dentro da célula E aquela célula Que vai matar ele Na verdade É a célula onde ele se replica Então o que vai acontecer É que Vai agravar Porque o vírus Ele vai mais rápido Vai ser levado mais rápido Para o lugar De replicação dele Né? Tá E aí a vacina Como você perguntou Ela sim Ela protege Contra os quatro tipos E por isso que é muito difícil De fazer Por isso que demorou tanto Porque você tem que ter Essa calibração Dos diferentes tipos Para um não exercício Para um não ser de mais Um não ser de menos E o que você diria Para apreciar Por exemplo Covid e dengue Eu sempre estou Para fazer um chá revelação Tem hora que eu não sei Mas o que eu estou sentindo É Eu chego um sovaco Para ver se eu Eu estou sentindo É o meu teste rápido Eu faço assim Eu queria que Qual é o sintoma A diferença Olha Virose Inclusive não só Covid Outras viroses também Pois é Não vem escrito Eu sou covid Eu sou chikungunya Eu sou dengue Não vem Normalmente você tem Um desconforto Algumas coisas São mais específicas Do que outras Mas assim Atualmente Como a gente está Em epidemia de dengue Se você sentir Uma dor Se você sentir Uma dor Atrás do olho Se você se sentir mal Se sentir dor muscular Vai para o posto de saúde É o que eu te recomendo Agora uma pessoa Que está com dengue Ela está com dengue Naquele momento Dê-me livre-guarde Mas ela está Ela assim mesmo Tem que ficar usando repelente Adoro essa pergunta Jura? Porque eu sou entomologista Eu trabalho com mosquito Então assim É muito importante Porque você tem que proteger O mosquito Você não tem que proteger você Mas isso é muito sério Ela gosta do mosquito Alessandra Mas por quê? O mosquito Ela tem que proteger O mosquito É O mosquito vai morder você Vai pegar Entendeu? É o uso coletivo Do repelente Porque normalmente A gente usa o repelente Como uma proteção individual Mas se você Se você está com dengue Você está com o vírus Circulando no seu sangue Ele vai te picar Daqui a sete dias Ele vai estar transmitindo E vai transmitir Para o resto da vida Então é o uso É como fosse o uso da vacina A proteção coletiva Entendeu? Uma prevenção coletiva Que legal E a gente aprendeu isso Na Covid Uma pergunta de quem tomou a vacina De usar a vacina A vacina Infectada Se eu estou gripada A gente agora passou a usar máscara Coisa que nunca se usou Exato No Japão se usava No Japão já se usava muito E a gente até achava meio Meio que debochava E agora eu acho que a gente Entendeu Uma coisa que eu Fiquei em dúvida agora Que você falou Eu tomei a vacina E você falou Que os quatro tipos de vírus Se eventualmente Daqui a pouco Tiver Um quinto Um sexto tipo De vírus Tem que tomar novamente Essa vacina Ou como é que seria Pelo que eu li Vamos ter que atualizar Como é a gripe Eu acho que não é um vírus Que muta tão rápido assim Porque a gente está com esses quatro Sorotipos circulando Há muito tempo E assim Não estou vendo Nada mais acontecer Agora O que eu li da cadeia Dessa vacina É que ela Protege em torno De cinco anos Mas assim A gente não sabe Se vai ser mais Porque provavelmente Ela não foi testada Mais do que isso Igual a vacina da Covid A gente não sabe Se vai proteger Pela vida toda Quer dizer Essa a gente já sabe Não protege muito Agora Você falou Que tomou a vacina Acho que você também tomou Eu não Minha mãe teve dengue Eu quero Eu tenho muito Eu estou louca Para tomar essa vacina Mas assim Porque também deve Do mesmo jeito Que a vacina da Covid Não é um cuidado Só próprio É um cuidado Com a comunidade É da dengue também Da dengue também Toda vacina Toda vacina Ela é Pois é Toda vacina É uma escolha Pela proteção Coletiva Sempre Exatamente E nisso É que eu quero falar Que assim Você tomou A primeira dose Provavelmente Da vacina Daqui a três meses Você vai tomar A Taqueda Que é a empresa Que está fazendo A vacina Ela estava vendendo Tanto no privado Como no público E o Ministério da Saúde Ele teve uma conversa Que eu achei muito legal De uma sensibilização Da Taqueda Da empresa Para convencer A vender todas as doses Para o Ministério Então É ruim Para quem pode pagar Mas se você pensar bem Na verdade A gente está assumindo Que não tem um cidadão Mais importante Ou mais valioso Do que outro Toda vacina Vai ser usada Em cima De critérios técnicos De quem precisa mais Não é Quem pode pagar mais Não vai ter Acesso Mais rápido Porque pode pagar mais Porque eu procuro sempre Essa humanização Porque como a gente viaja muito Pois é Lógico Aí eu pego Vou imunizando Por causa disso E o Brasil é pioneiro nisso A gente tem o maior programa De imunização Do mundo Incrível Agora vocês viram Que o preço do repelente Aumentou não sei quantos O repelente Colou 16% Em dois meses Ai gente Abaixa esse preço Do repelente Que horror É o capitalismo Que a Dada Fica falando aí Exatamente É o capitalismo Todo mundo precisando Passar repelente Aumenta 16% Vamos baixar esse preço Do repelente Campanha aqui Hashtag Abaixa o preço do repelente Agora tem algum tipo De sangue Tem aquela novela Sangue bom A novela favorita deles É sangue bom Porque Gente, eles não me pegam O Paulo impressionante Não fala assim Paulo só anda com raquete Dentro de casa Eles não me pegam Eu adoro aquelas raquetes Graças a Deus Tenho um certo prazer Será que eu tenho um tipo De pele Ou alguma coisa assim Que me afasta deles Tem um monte de estudos Em cima disso Mas não tem nada Muito conclusivo Pois é Essa coisa Do que é mais exposto Do que é que não é Semana passada Saiu uma Uma Foi publicado Um trabalho Um levantamento Do Ministério da Saúde Que é muito impressionante Mostrando que assim Não é o componente físico É o componente social As pessoas que são A faixa Como é que eu vou dizer A classe de pessoas Que é mais acometida Pela dengue São mulheres negras Na idade ativa Não é porque elas são mulheres Nem porque elas são negras É porque elas vivem na periferia Então assim Ah mas é porque vive na periferia É porque vive na periferia Que está dentro de casa Cuidando de casa Porque ele está trabalhando Mas ela também trabalha Muitas estão trabalhando em casa É Agora falando em mulher e homem Quem é que passa mais Estou com medo dessa jaulinha aí Quem é que passa mais O mosquito macho Ou o mosquito fêmea Só a fêmea Só a mulher Só a fêmea Só a fêmea A fêmea gosta de dar as murgadinhas Não O mosquito A fêmea gosta de dar as murgadinhas Só a fêmea É Toma sangue E ela não precisa de sangue Para viver Ela só precisa de sangue Para botar ovo E ela coloca Sem ovos O que você trouxe Esse que você trouxe aí Mostra para a gente Aqui a gente tem os ovos A aula gente Vamos lá Feira de ciências Feira de ciências Os ovos são pequenininhos Não dá para ver muito não Não dá para ver Não sei se dá para focar aqui Ele tem menos de meio milímetro Ele é pretinho Quando ele é colocado Ele é branco Ele fica preto Em três horas E ele dura até um ano Sem água Tá Então ele pode viver De um verão Até outro verão Uau Então como faz Porque a gente só sabe Que não é para deixar a água parada Isso Não é para deixar a água parada E é para eliminar totalmente As possibilidades de água Né Mas se ele sobrevive um ano Tem alguma coisa que dá para fazer Tem por exemplo A gente sabe que tem lugares Que vão acumular água Tipo uma obra de uísque Que ele falou Ou uma laje que está Ou uma laje que está Você pega a cerveja Bebida Você lava a coisa E bota de cabeça para baixo Para não Isso Exatamente Bandeja de geladeira Bandeja de ar-condicionado Cemitério Tem para caramba Agora vaso com flor Quando tiver flor Também tem que ter Não pode ter vaso com flor Pode ter Mas você coloca areia Porque aí você não deixa Fazer uma camada de água Tá Né Isso dá para fazer Mas vamos lá Os ovos estão aí Os ovos de ovo Quando ele é inundado Ele vai eclodir Rapidinho E aí ele vai virar uma larva E são quatro estágios de larva Aí está cheio de larva Aí dentro Toma Quero pegar Estou com medo Pega, pode pegar É bonitinha Ai, gente Olha as larvinhas Ai, elas se metem Está tudo vivinha Elas estão vivinhas? Estão vivas Gente, olha como é que é Deus o livre Nossa, a gente fez especialmente Que legal Olha as larvinhas, gente Larvinhas Não me morde Aqui para a câmera 1 Olha a larvinha Não, olha só, Cissa Só a fêmea é capaz de fazer isso A fêmea é adulta Ovo não pica Larva não pica Olha a larvinha que saiu agora Aqui Aí Ela depois Ela vai virar adulto E isso daqui Aqui é nenenzinho Larvinha É Aí ela vai virar o adulto Antes de virar adulto Ela vira uma pupa Vocês querem ver a larvinha? Não, obrigada A pupa é a fase intermediária Entre a larva e o adulto É como se fosse a crisálida De uma borboleta Só que a crisálida De uma borboleta Ela é dura E a pupa Ela está se mexendo aí Mas ela não come Né Então Mas aqui ela está aqui Na fase de adolescência Aqui Aí ela está virando Aí é muito interessante Essa fase Porque Ela destrói Todos os tecidos da larva E tem Pequenos Como é que eu vou dizer Inícios de tecido do adulto Que são construídos Com essa mesma Esse mesmo material Que está aí E aí da pupa Emerge um adulto Que está aqui Tem duas ali Que estão brigando com a mãe Que eu vi Daquilo Meu Deus do céu Gente E aí De ovo Até adulto Sete dias Sete a dez dias Vou ficar um pouquinho longe Estadilize Adoro você Mas eu estou adulto Aí eu tenho medo Que me ferro Gente Eles não estão infectados Eles não estão Ah Esse babado Que é em tese Que eu fui saber Que Niterói tem um número Muito baixo Vocês já viram isso? Por causa de quê? Qual é a diferença? Niterói está com o número baixo Porque Niterói começou Um Programa Desenvolver É Era um experimento Agora é um programa Que está em vários países Já e no Brasil Está sendo espalhado Que é o programa Que a gente fala Da Volbachia Não sei se vocês já ouviram Falar da Volbachia Volbachia Ela é uma bactéria Essa bactéria Ela existe Em mais da metade Dos insetos De maneira geral O Aedes aegypti Não tem a bactéria E aí uma galera Da Austrália Injetou Essa bactéria No ovo de Aedes E conseguiram Uma linhagem de Aedes Que tem a bactéria E aí tem duas coisas importantes Uma que quando você está Com a Volbachia Não é transgênico Tá Tá Quando você tem essa bactéria Quando o Aedes Tem essa bactéria Ele não se infecta Ou se infecta muito mal Com o dengue Com o zika Com o chikungunya Isso é uma coisa E a outra coisa é Quando a fêmea Do Aedes Tem essa bactéria Ela transmite Essa bactéria Para toda a sua prole Então Tem um componente Sustentável Nessa estratégia Você não tem que ficar Botando o tempo todo Porque você vai Aumentando A quantidade De mosquitos Que tem a bactéria Então é isso Que está acontecendo Em Niterói Mas eu quero voltar Aqui Pelo amor de Deus Vamos continuar Aqui no próximo bloco Eu tenho que agora Que voltar Para uma coisa Que tem Gente Hoje às 10 horas Eu tenho que anunciar Uma coisa importantíssima Também Olha só Às 10 horas da noite Eu vou estar com uma DR maravilhosa Com o Demore Foi maravilhoso Participar do programa Do Demore Eu me diverti Me emocionei E claro A gente falou muito Do Sem Censura Olha só Uma palinha de como foi Olha só Passa por favor E agora você está À frente do Sem Censura Programa que reestreia Depois de um tempo Um programa de 40 anos Na televisão brasileira Então é uma nova fase Do programa E sua fase Felicíssima Eu estou muito animada Ao mesmo tempo Que eu estou nervosa Leandro Eu estou com frio na barriga Você fica nervosa ainda? Mas eu te juro Por Deus Nossa senhora Eu me sinto muito Responsável agora Porque é do Brasil Não é meu É do povo brasileiro É Sem Censura Meu amor Hoje 10 da noite Dando a real comigo Leandro Demore Na TV Brasil A tela da gente Não percam, hein galera Hoje 10 horas da noite E agora a gente vai escutar mais ele Um pouquinho de música Duduzinho Por favor Ai, olha Olha esse cavaco Chora, cavaco Estava perdido no mar Caderninho pra você me encontrou Sou barulho de amor, Maria Nem tofreram na frase do amor Várias de estrelas a me guiar Navegava em qualquer direção Cê veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Estava perdido no mar A deriva você me encontrou Sou barulho de amor, Maria Nem sofreram na frase do amor Várias de estrelas a meia Navegava em qualquer direção Cê veio pra me iluminar Te entreguei o meu coração Ai, meu Deus do céu Ai, Duduz Só você mesmo, gente É um intervalo rapidinho E a gente tá de volta já, já Tô te esperando, hein Ai, Duduz Minha relação com a palavra veio da música Era um lugar onde eu exercitava muito a coisa da criação O Trilha de Letras recebe a escritora e publicitária Carla Madeira Eu imagino muito Eu imagino, imagino, imagino Eu vejo Eu sou muito imagética, assim Nas minhas histórias Então eu vivo muitas vezes a cena Quarta, às 10 da noite Aqui na TV Brasil A tela que todos podem assistir juntos A qualquer hora Em qualquer lugar Uma tela com a nossa cultura O nosso povo A nossa cara As nossas paisagens TV Brasil A tela da gente Bem-vindos à nossa TV Brasil A tela que te coloca dentro da sala de concerto Conjuntos musicais se apresentam em espaços Onde a música reverbera Partituras Nova temporada Aqui na TV Brasil A tela da gente A sanfona e os sanfoneiros mais talentosos do nosso país E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Sanfonas do Brasil Toda quinta, às 6h30 da manhã Produção TV Cultura do Ceará Parceira da TV Brasil E a gente está de volta com o meu Com o seu Com o nosso Sem censura Lindo, maravilhoso Continue participando Que a gente está amando Olha Hashtag sem censura Ou pelo zap 219-9903-5329 Tá legal? Quero continuar conversando aqui com a nossa querida bióloga da Fiocruz Doutora Andréia Doutora Andréia Denise Diii É muita doutora hoje, gente Tá vendo? É esse negócio do... Entendeu? Mas é assim É falta de sono Denise Denise, Andréia Eu falei Denise Você que escutou Andréia, Denise Eu falei Denise, gente Eu, hein? Vocês são, hein? Falei Denise Foi super Foi Não vamos contrarir Não vamos contrarir O médico falou para não contrarir Eu estou tirando o remédio Eu estou errando Doutora Denise Olha só Você participou da elaboração de uma campanha Que propõe 10 minutos para cada pessoa Que são 10 minutos de ações Que cada um pode fazer para combater a dengue Queria até mostrar o seu folder aqui Olha aqui para essa câmera aqui, gente 10 minutos por dia Pode ser como vocês querem Aqui tá bom? A ideia é investigar 10 minutos contra o Aedes Você pode explicar para a gente, por favor? Posso Então, a ideia da campanha é investir 10 minutos por semana do seu tempo Uma semana tem mais de 10 mil minutos, tá? 10 minutos só por semana É procurando, identificando e eliminando os criadores domésticos E por que isso? Essa campanha, ela tem Hoje a gente não fala mais que é uma campanha A gente diz que é um conceito Porque o bicho, ele tá procriando o ano inteiro Então é importante a gente olhar isso Fazer isso o ano inteiro Mas ela tem um antecedente que foi Em 2004, 2005 Singapura conseguiu eliminar E praticamente zerar a sua enorme epidemia de dengue Só com uma ação parecida Durante seis finais de semana A população inteira foi mobilizada Para eliminar os criadores Durante esse tempo E a gente, e Singapura conseguiu diminuir mais de 90% Em seis semanas E a gente viu que isso funcionava Né? E a gente tem uma justificativa Que é o que eu mostrei no bloco anterior, né? De ovo até adulto A gente, a Aedes demora de 7 a 10 dias O ovo não transmite A larva não transmite A polpa não transmite Então, e é muito mais fácil Você controlar uma larva Que tá confinada no espaço Do que um adulto que tá voando Então se você faz isso Uma vez por semana Você tá bloqueando a formação de adultos E você tá bloqueando a transmissão Não, e é muito importante Cada um ter consciência Do que pode fazer Porque é uma consciência Pra todos nós, né gente? Eu queria te perguntar assim A dengue pode deixar sequela? A dengue pode matar, né? É, tu tem a sequela pra morrer Eu tenho que pode matar Nossa, fala Alessandra Vai Não, mas se você não morrer Vai que não morre Pode ficar mais doida que a dadá Por isso, meu amor Minha filha, eu sou dengue Eu não sou da dengue Você gosta do dengue Você é dengosa A vida é movimento Você não pode deixar com a parada, meu amor Pois é E a gente não pode esquecer Que além da dengue Aí você tá transmitindo chikungunya e zika Então assim, do que eu escuto É que chikungunya O chikungunya tem muito mais sequelas do que a dengue Que as pessoas podem ficar Tem dores neuropáticas muito graves Por mais de um ano De um ano O paciente sofrendo Fazendo corticoide Fazendo medicações controladas Minha mãe pegou dengue Eu falei pra ela Depois de seis meses Que tem que esperar seis meses Falei Toma a vacina Ela falou Acho que não vou tomar Porque eu tenho reação muito forte Falei, melhor que morrer, né mãe? Ou só Do ponto de vista do mosquito Eu só queria fazer Um ou outra coisa Um outro alerta Que é o seguinte Nesse folder aqui Nessa iniciativa A gente identificou Os principais criadores domésticos Os 13 principais criadores domésticos Mas assim É importante A gente Não sou artista não Mas assim Olhar com olhos de mosquito Olhar os espaços Como se você fosse um mosquito Pra mim isso aqui É um copo d'água Mas isso aqui pra ela Pode ser uma maternidade E tem uma outra coisa A fêmea de Aedes Diferente dos outros mosquitos Ela espalha os ovos Em muitos criadores E ela é mega preguiçosa Então assim Se você achou Um lugar com larva na sua casa Não descansa não Com certeza tem outros Com certeza tem outros E é muito importante isso Eles prestaram atenção né gente Vamos com a nossa interatividade aqui Olha O Sérgio está dizendo Boa tarde Eu sou o Sérgio do Rio E gostaria de perguntar A senhora Senhora Andréia O que ela acha da melatonina Em gotas Todas as noites Muito obrigada Diz lá pro Sérgio A doutora Andréia Sérgio Melatonina é um neurohormônio Não é um suplemento Como foi lançado no Brasil Quer dizer Não é pura e simplesmente Tomar aleatoriamente Então melatonina tem que ser Prescrita por médico Melatonina não induz sono Então melatonina Ela ajusta ritmo Então se eu sou vespertino E acordo tarde Mas eu preciso acordar cedo Então eu preciso trazer aquela janela Que eu falei Pra mais cedo A melatonina vai ajudar nesse sentido Mas não são 10 miligramas É uma dose muito mais baixa Eu tenho que tomar duas horas Antes de dormir Não é meia hora Antes de dormir Ela não induz sono Então como ela tem muito pouco Efeito colateral Então assim Essa preocupação Não é como as drogas Ela tem muito pouco efeito colateral Mas ela também Tomada indiscriminadamente Em dose adequada Não tem sentido Nem água Não tem sentido Então busque ajuda Pra não tomar Obrigada doutora Até tem o Leonardo Rangel Dizendo Boa tarde Cissa Guimarães Uma pergunta pro grande Dudu Nobre O samba é sem censura? Adorei Leonardo Rangel da Silveira Do Rio de Janeiro Fala aí Dudu A cara dele Leonardo você já viu que não né? Não Você já viu que não né? Pode falar de tudo meu pai Tá tudo certo Tem censura não E vamos com tudo Eu mesmo perdi a virgindade né? Com aquela música lá Como é que uma coisa assim Machuca tanto Ah tá meu pai É isso aí Cada qual com seu cada qual Gente eu adoraria Podia ficar conversando aqui Um assunto tão Porque hoje a gente fez um sem censura Com um serviço pra todo mundo Todo mundo aprendendo A sua responsabilidade Porque olha a câmera Que eu vou olhar pra mim Essa daqui Todo mundo sabe que olha A gente precisa ter consciência Em relação ao mosquito da dengue Quero agradecer muito a você Com o seu tempo aqui conosco Agradecer essa minha bancada maravilhosa Doutora Denise Maravilhosa da Fiocruz Dudu Paulo Já vou indo pra lá O Paulo Vai indo pra lá Pelo amor de Deus Alessandra Esse seu pezinho descalço Embaixo é o sucesso Do CCC Fala peças novo O teatro Kafka e a boneca viajante No Teatro Clara Nunes No Shopping da Gava De sexta a domingo Durante março e abril E no dia 26 de março Eu vou estar fazendo Yantla em concerto Jura? No Café Pequeno No Leblon Gente que maravilha Lindo toda a série Que vai estrear A série O Sonho e a Sílaba Estreia em meados desse ano No Disney Plus É do Miguel Falabella Você tá dormindo bem, querida? Muito bem Graças a Deus Doutora Então assim Mas eu posso tomar Minha melatonina Qual é o máximo que pode tomar? Até 10 Não é isso? Muita coisa A gente não precisa disso A gente produz 0.21 Tá Tá legal Então máximo 2, 3 miligramas Ai meu Deus do céu Mas o seu médico é que tem que prescrever É, tem que procurar o médico pra tudo isso Dadá Eu te amo Dadá Tamo junto Amém Jesus Manda um beijo pra minha Mary James Eu posso dar meu serviço também Por favor, dê todo o seu serviço Qual é a câmera que eu me dirijo? Gente Eu tô fazendo meu show Cuscuz na mão Cadê Brasileira? Ai que louco Cuscuz na mão No Teatro dos Grandes Atores Na Barra No Barra Square Agora sábado e domingo Compre lá esse ingressinho Pra ajudar a tia aqui Tá papai? Gente Cuscuz na mão maravilhosa Gente, olha só Eu fico super triste Quando acaba o programa Eu queria agradecer muito A companhia de vocês O tempo de vocês Obrigada a vocês de casa Obrigada pras mensagens Mas olha só Não vamos ficar tristes não Porque amanhã a gente tá de volta Agora é todo dia É de segunda a sexta 16 horas Até às 18 A gente tá aqui com vocês Beijo Uma boa noite pra você Dudu Bora encerrar com música Parabéns Obrigada 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 A gente A gente Classe artística Todo mundo Sentia falta Desse espaço aqui Muito obrigada Muito legal mesmo Tô muito feliz de estar aqui E poxa Vamos cantar samba Vamos cantar samba Vamos embora Essa família é muito Unida E também muito orçada Briga Briga por qualquer casal Pode crer Mas acabam pedindo perdão Piga 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 Toda a família Também quero pigaçar Catucar 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 pai Mãe Filha Toda a família Também quero Catucar Essa família É muito Bonita E também muito orçada Briga Briga por qualquer casal É Mas acabam pedindo perdão Obrigada 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 Filha Família Também quero Obrigada Pai Mãe É Oi Oi Catucar pai Mãe Filha Toda a família Também quero Vamos Viva Essa família É muito Unida E também Muito orçada Briga por qualquer casal Mas acabam pedindo perdão Piga 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 Toda a família Também quero Piga Catucar pai Catucar pai Catucar filha Toda a família Também quero Catucar Catucar pai Mãe Filha Eu sou da família Também quero Catucar É Catucar as quais 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 Beleza Vamos Catucar as quais 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 Sejam todos Bem-vindos Sejam todos bem-vindos